Equatorial, Atacadão, Magazã e Governo do Pará. Realização, Cultura, Rede de Comunicação. Uma boa tarde pra você que se liga na TV Cultura do Pará. Seja bem-vindo a mais um Meio de Campo e a mais um jogo também do Campeonato Paraense 2024. Agora com imagens aéreas do estádio Leone das Sodré de Castro, a Curuzu. Daqui a pouquinho a bola rola pra Paissandu e Bragantino. Jogo de volta das quartas de final da competição. Lembrando que o Paissandu tem uma boa vantagem, né? Venceu por 3 a 0 o primeiro jogo lá em Bragança. E agora traz essa vantagem pra jogar em casa, jogar com o apoio da torcida na Curuzu contra a equipe do Bragantino. Quem tá do meu lado aqui é a Jordana Grumpanzer, nosso comentarista, que vai ser comentarista na partida de hoje também. Boa tarde pra você, Jordana. Boa tarde, Gilmar. Muito boa tarde pra você que tá em casa. Hoje tem um confronto complicado, né? Complicado pro Bragantino pra reverter esse placar e complicado pro Paissandu depois de perder pela primeira vez na temporada. Exatamente. A gente vai logo direto lá pro estádio da Curuzu nesse momento, porque o Alex Ferreira já tá posicionado pertinho da bola do jogo, inclusive, Alex. Boa tarde pra você. É isso mesmo, Gilmar. Eu tô aqui pertinho dela, como ela chama o craque, né? Ela fica me chamando aqui, mas eu disse, não, tem uma entrada agora na TV Cultura pra fazer depois, eu falo contigo, tá certo? Brincadeira essa parte, Gilmar. Falando aqui direto do gramado da Curuzu, o gramado seco, o sol se fazendo presente, mas tem muitas nuvens aqui ao redor, ao redor do estádio da Curuzu. Pode ser que a gente tenha chuva logo mais quando a bola rolar aqui no estádio Leone das Sodré de Castro, o Bampará, Curuzu. A expectativa, por um lado, como falou aí a Jordana, como destacou, o Paissandu tem uma grande vantagem hoje, já que venceu o primeiro jogo por 3 a 0, mas vem dessa desconfiança de uma eliminação que nunca é boa no meio da Copa do Brasil. O Paissandu que tinha essa expectativa de chegar até a terceira fase da competição, até pra arrecadar um bom dinheiro também em relação à cota que a CBF costuma pagar, mas agora o Paissandu junta os cascos e fica, junta os cacos e fica a expectativa, o que que fará? É de dos Anjos, vai repetir a equipe, vai haver mudanças, qual deve ser essa postura do Paissandu logo mais aqui no estádio da Curuzu. Já a equipe do Bragantino busca um milagre, o Bragantino que, além de ter perdido por 3 a 0 o jogo de ida, jogar fora de casa hoje, não tem mais aquele que ia ser o artilheiro. O Gilear, de atacante, pediu pra sair, deixou o clube e a gente vai saber quem que o técnico Marquinhos Taíra, que tá fazendo o seu terceiro jogo à frente do Bragantino, ele que venceu o Remo ainda na fase de classificação, perdeu para o Paissandu, vai agora pro seu terceiro jogo, a expectativa é de quem o Marquinhos Taíra vai colocar no lugar do Gilear, de se haverá outras mudanças também na equipe do Bragantino. Logo mais eu volto daqui do estádio da Curuzu, onde os torcedores estão chegando, agora há pouco eu estive lá fora também, muita gente ali ao redor, né, também fazendo aquela social antes de entrar, e depois eu retorno com as escalações e com um pouco mais de como é que tá aqui o clima no estádio da Curuzu. Eu volto com você, Gilmar. A gente continua rapidinho no bate-papo aí, só pra você falar como é que tá o gramado do jogo de hoje, né, O jogo de Paissandu e Bragantino, o gramado como é que tá? Você tá pertinho aí? É, eu tô aqui no gramado mesmo, o gramado tá seco, né, se a chuva cair aqui obviamente não vai precisar irrigar, mas creio que se a chuva ameaçar e não cair daqui a pouco tem aquela famosa irrigação aqui no gramado, mas um gramado bom, um gramado que não deve prejudicar não, viu, Gilmar, pelo menos aparentemente olhando aqui, não cheguei aí na região ali dos gols, né, da grande área, pequena área, mas aquilo que a gente vê por aqui, aquilo que a gente nota, é um gramado muito bom pra prática do futebol. Alex, conta pra gente aí, né, o Bragantino vai ter, na verdade teve uma perda aí nessa semana, que foi o atacante Gilear, não faz mais parte da equipe do Bragantino, né, pediu pra sair de acordo com a assessoria do clube, era o artilheiro do time com quatro gols e acabou saindo na quarta-feira durante essa semana. É, o Gilear pediu pra sair, né, apesar dele ser o artilheiro da equipe com quatro gols, o Gilear parecia que vivia ali uma relação de amor e ódio com o torcedor, né, tanto que no jogo passado, em que o Bragantino acabou derrotado por 3x0, o torcedor comemorou, o torcedor do Bragantino aplaudiu a saída do Gilear, só pra você ter uma noção. Então o Gilear agora vai respirar novos rumos, novos ares, né, pegou outro rumo, não faz mais parte da equipe do Bragantino, que agora tenta também juntar os cargos pra buscar um milagre, hoje aqui no estádio da Curuzu, que é vencer por três gols de diferença pra levar para os penas, pelo menos por três gols de diferença, né, se não, tem aí a Copa Grão-Pará, pra que o Bragantino venha a buscar, quem sabe, uma vaga na Copa do Brasil. E daqui a pouco a gente volta também destacando sobre a Copa Grão-Pará, tem muita coisa pra gente esclarecer ainda em relação a essa competição, que é novidade no Campeonato Paranense, o Bampará-Parazão. Então, Alex Ferreira com as primeiras informações aí, direto do estádio da Curuzu, daqui a pouco ele volta com escalações de País Sandu e Bragantino, a bola rola às 5 horas da tarde lá no Bampará-Curuzu. E olha quem tá aqui também, Edil Highlander, ex-jogador, ídolo da torcida paraense, jogou por País Sandu, por Remo. Edil, seja bem-vindo aqui ao meio de campo, boa tarde pra você. Boa tarde, é um prazer estar aqui, participar do programa, meio de campo, falar de futebol, falar da nossa equipe, País Sandu, campanha dele, campanha do Paranense, é um prazer estar aqui, cara. Como é que você tá acompanhando o País Sandu nesse momento, Edil? O País Sandu que venceu por 3x0 o primeiro jogo, acabou perdendo durante a semana na Copa do Brasil a vaga lá com o Juventude, como é que você tá acompanhando essa temporada de 2024? Olha, o País Sandu vinha fazendo uma campanha muito boa, viu? Só que, no meu pensamento, o Campeonato Paranense não é parâmetro para uma campanha da segunda divisão e até outras competições Copa do Brasil, a não ser que pegue aqueles times mais fracos. O País Sandu pegou uma equipe de primeira divisão. Então, a gente viu como a gente suportou e precisa melhorar nessa competição. Agora, no Campeonato Paranense, ele tá sobrando, pra mim é um sério candidato, tá invicto aí no Campeonato Paranense. Então, eu tenho certeza que o País Sandu, hoje é um jogo que já praticamente é passado já, o País Sandu, eu tenho certeza que ele consegue realmente se classificar hoje, dentro da Curuzu, depois de uma derrota, a equipe vem com outro ânimo, vem com mais moral. É mais ou menos assim. O Campeonato Paranense, o País Sandu tá bem. Tem que melhorar pro Brasileiro, vai ter que melhorar. Os Campeonatos Nacionais, no caso. Nacionais, o País brasileiro vai ter que melhorar, porque é difícil. Mas, o Velho dos Anjos, que é um grande treinador, foi meu treinador no Vitória da Bahia, conhecedor bastante do grupo que ele tem, ele sabe onde tem que mexer, onde tem que melhorar, onde tem que contratar também. Sim, exatamente. Jordana, quarta-feira, o jogo contra o Juventude, né, o País Sandu acaba perdendo por 3x1. Você acha que foi o primeiro grande teste do País Sandu nesse ano? Sem dúvida, né, como a gente vem falando muito, o Campeonato Paranense, não tem equipes que são equipes de uma prateleira de Série B, de Série A ainda, né? Então, o País Sandu, quando a gente falava muito no início do ano que subiu o Sarrafo, era justamente isso. Quando ele vai enfrentar um time que já tá nessa prateleira, vai sentir. É até natural. É agora que vai começar a se entrosar, a se acostumar com essa atmosfera de equipes que exigem muito mais. Exigem uma estratégia dentro de campo, exigem criatividade, exigem uma recomposição defensiva mais rápida. Foi aí que o País Sandu sofreu um pouco. E é bom que isso tenha acontecido agora pro País Sandu, porque já sabe o que vai vir pela frente, né? Sabe aonde tem que contratar, aonde tem que melhorar. O Helio dos Anjos é um técnico que consegue melhorar suas peças em um processo. Jogo a jogo, a gente vê ele adequando cada peça ali. Sem dúvida, o País Sandu tem uma espinha dorsal pra Série B, mas vai precisar contratar. Jordana, falando de artilheiro, já que a gente tá do lado de um artilheiro aqui, né? Edil Highlander, artilheiro por onde passou. Falar do Gilear, que a gente tocou nesse assunto com o Alex Ferreira. O Gilear tinha quatro gols no Campeonato Paraense, né? Ficou com quatro gols aí pelo Bragantino, deu trabalho no primeiro jogo, acabou anunciando a sua saída durante a semana. Como é que você avalia essa saída do Gilear no momento que o Bragantino precisa de gols, né? Exatamente. Hoje é um jogo muito difícil pro Bragantino, a gente sabe, reverter esse placar dentro da Curuzu, é mais difícil ainda, né? O Gilear é um bom atacante, ele vinha sendo uma promessa no Campeonato Paraense na fase de grupos. O jogo contra o País Sandu foi muito decisivo pra ele. Naquele jogo ele perdeu bastante gol e isso eu acho que mexe um pouquinho, né? Na primeira fase, né? Na primeira fase. Perdeu aquele jogo contra o Bragantino. O Bragantino poderia ter saído com a vitória de dentro da Curuzu, mas não conseguiu, ele perdeu alguns gols e isso foi o suficiente pra quebrar um pouquinho a moral, a confiança que o jogador vinha tendo no campeonato. Mas, de qualquer forma, o Bragantino agora, se sair hoje do Campeonato Paraense, vai ter a Copa Grão Pará e depois fica sem calendário. Ele é um bom atacante, um atacante que tem um bom rendimento durante o jogo, né? Sofreu um pouquinho essa questão da moral e da confiança depois do jogo contra o País Sandu, mas agora deve procurar um time que tenha mais calendário, porque ele é um jogador que rende bastante. Edil, como é que você avalia esse desempenho do Gilear aí no começo do campeonato? Olha, ele é uma promessa que surgiu rápido aí, que foi descoberta, eu não me engano, acho que pelo Rogerinho, que era o treinador na época, né? Do Bragantino. E eu falo sempre, cara, nós estamos cheios de jogadores, de joias no interior e nós precisamos garimpar mais, cara. Na minha época, eu só falo assim, nós quando eu era juvenil e júnior, eu tinha um treinador chamado Sérgio Sarubi, cara. Todo fim de semana, quase, em 15 dias, a gente pegava o ônibus, a gente ia fazer jogos no interior, cara. Nesses jogos no interior, ele, o País Sandu vai jogar contra o Castanhal, o País Sandu vai jogar contra a Santa Maria, Santa Isabel, e aí, quando sai, vai embora nesse interior. A gente sempre fazia isso, 15 dias, e quando a gente voltava do ônibus, que o País Sandu vinha, sempre vinha dois, três jogadores de longe com a gente. Então, é o olho clínico. Eu acho que a gente não faz mais isso hoje. não sei porquê. O pessoal, entendeu? Então, a gente galimpava muito no interior jogadores de qualidade, vinha para cá, lapidava esse jogador para a gente sair. Daqui a pouco se destacava. Nós temos vários exemplos de jogadores que vieram de fora. Viu o Bernal, veio de Baião, veio a Agir, o Sabiá, outros de outros jogadores que eu não estou me lembrando aqui, que na época surgiram muitos, veio de Macapá, veio... Porque a gente fazia esse intercâmbio, a gente ia no interior, a gente ia pegar um avião, ia viajar aqui, jogava em Macapá, e esses caras que se destacavam vinha com a gente. Então, isso aí é treinador com olho clínico que tem que voltar a fazer isso de novo no futebol paraense. Futebol paraense não faz mais isso, cara. É só contratar, contratar, contratar. Me diz aí, os jogadores daqui do Pará que estão se destacando aí. Então, esse aí é um detalhezinho que eu falei do Geliardi. Era uma joga que podia ser aproveitada aqui depois por o Rio e o Paissandu, bem aproveitado, lapidar bem ele, botar ele como é que se sente numa equipe grande, é diferente. Você jogar no interior, jogar no pequeno, intermediário, jogar no Paissandu e o Rio é totalmente diferente. Então, você tem que preparar o jogador psicologicamente, estar no meio, lapidar ele, e ele vai render. Ele te lamenta que ele não vai disputar uma campanha diferente, eu estou sabendo agora até por vocês que ele não vai atuar, mas para mim era uma promessa do futebol. Exatamente. E tem a questão também de dar oportunidade, Edil e Jordana, porque às vezes contratam um jogador que se destacou no interior. A gente tem alguns exemplos, até no Paissandu mesmo, o Fazendinha foi para o Paissandu, o Gabriel Furtado, que agora está na tona, também passou pelo Paissandu, assim como o Juninho, mas o Juninho está tendo um pouco mais de oportunidade, mas acho que falta um pouco mais de oportunidade para outros jogadores, dar esse olhar e ter essa paciência para lapidar esse jogador. Sem dúvida, um pouquinho antes do programa começar sobre o Gabriel Furtado, que hoje entrou de titular na Tuna, fez o primeiro gol, a Tuna saiu classificada para as semifinais, uma promessa, uma joia do futebol paraense, o Gabriel Furtado, viu? Ele é um menino que entra, ele decide, ele faz o gol, ele chama a responsabilidade, foi para o Paissandu ano passado, não teve tantas oportunidades, se eu não me engano, fez um jogo só, mas é um menino que vem pedindo passagem aí no Paissandu, no Remo, o Remo então que está com essa dificuldade de gols, a tônica do Paissandu durante a temporada está sendo essa também, e assim, por mais que a gente fale que campeonato paraense ainda não é parâmetro, mas esse ano a gente conseguiu ver um campeonato mais disputado, um campeonato que deu muito trabalho na primeira fase para os times aqui da capital, para a Remo e para o Paissandu, tiveram trabalho sim no interior, então é muito importante esse garimpo, essa valorização da nossa base. O Roger é um no Paissandu que ainda não jogou, está pedindo passagem. Exatamente, a gente está, inclusive, a gente falou sobre a Tuna, já que você já comentou sobre isso, hoje de manhã a Tuna venceu por 2x1, o gol no finalzinho, o Leandro Cearense acabou fazendo o gol ali que levou a disputa para os pênaltis, e nos pênaltis classificou por 4x2, e tivemos também o Remo já vencendo ontem novamente a equipe do Santa Rosa, e aí tem esse chaveamento, Remo e Tuna, do outro lado, ainda aguardando, Jordana? Ainda aguardando, mas o chaveamento de Remo e Tuna é muito interessante, a Tuna foi vitoriosa na fase de grupos, num jogão, estávamos juntos nesse jogo, 3x2, a Tuna que fez um campeonato muito regular, você que está escutando o resultado e pensa, poxa, mas a Tuna perdeu o primeiro jogo e depois teve toda essa dificuldade com o São Francisco, mérito do São Francisco, no jogo inteiro o São Francisco teve a segunda melhor defesa do campeonato, no jogo deu muito trabalho para a Tuna, a Tuna que era uma equipe mais ofensiva, teve o melhor aproveitamento ofensivo da fase de grupos, só que é muito difícil você ter esse aproveitamento ofensivo e jogar com uma equipe que fica mais retrancada, que tem a sua defesa mais compactada, o trabalho é maior, exige mais criatividade, mais infiltração dos jogadores, e a Tuna teve muita dificuldade nisso, o Remo empatou em 1x1 com o São Francisco, é diferente, o Santa Rosa já estava no lucro, conseguiu seu objetivo da temporada, que era se manter no Elite do Parazão, mas de qualquer forma com a Tuna vai ser muito diferente o jogo para o Remo, eu acredito que vai ser um jogão realmente de duas equipes muito qualificadas e de dois grandes técnicos. Além desse jogo de hoje, País Sandu e Bragantino, está rolando a bola para a Caeté e Águia de Marabal, o primeiro jogo foi 2x0 para a equipe do Águia, o Águia que está se destacando também no Campeonato Paraense, está na terceira fase da Copa do Brasil, o único representante na Copa do Brasil ainda, vencer o capital do Tocantins. Edil, te surpreende, Tuna e Águia de Marabá que começaram mal o campeonato, bem agora, já chegando praticamente na semifinal, a Tuna já está na semifinal. A Tuna, ela realmente demorou pouco a realmente a pegar o ritmo certo, mas eu sabia que a Tuna ia fazer uma boa campanha, igual o São Francisco, o São Francisco de Tomeca, ele demorou a entrar, tanto que ele era naquele empate com o Remo, foi buscar outra vitória e conseguiu classificar, pegou moral, quando a equipe pega moral nesses jogos que está mal, de repente começa a empatar aqui com um time grande, ou ganho de um time grande, como o Bregantino fez lá na casa deles contra o Remo, então, eles crescem, de repente, vão até onde der para ir, porque tem um limite também, porque são equipes intermediárias. A Tuna, ela vem realmente há muito tempo fazendo um bom trabalho, subindo de produção, porque a Tuna ficou muito tempo aí fora, do Paraense, então agora a gente nota que a Tuna está fazendo um bom trabalho, tem uma equipe lá boa de professores, de treinadores, que realmente está levando jogadores que querem realmente vencer, e é levar o nome da Tuna. A Tuna ganhou do Remo no Bahia, não, ganhou nesse campeonato, então, a Tuna é uma série candidata ao título também, então, Remo, cresceu também agora um pouco, depois que saiu o treinador, chegou esse outro aí, já deu uma moral. Aí você diz, ah, mas por que o Remo melhorou? Quando um treinador novo chega, muda o ânimo de todos os jogadores, todos vão ter oportunidade, então, e o cara já chega, um novo esquema, novas palavras, novo incentivo para o jogador, e o jogador quer mostrar aquele que estava quieto, vai querer mostrar serviço no treinamento, e já volta o ânimo de novo, muda tudo, ganhou já de 3 a 0, depois ganhou de novo, então, é assim que vai, os caras estão motivados, é uma equipe grande, tem nome, tem uma torcida, tem uma massa, os jogadores estão lá, é o mesmo, os que estavam mal, que agora estão ganhando, então, vão ter que mostrar mais serviço, vai ter que melhorar muito, eu vi o jogo do Remo ontem, vai ter que melhorar muito, Tuna e Remo, para mim, não tem favorito, para mim, hoje, clássico, não tem favorita, eu sempre falei isso, e, eu espero que, dessa situação, o outro, para mim, que vai, você falou do Águia também, né, o Águia, o Águia vem realmente, fazendo campanha excelente, começou mal, e de repente, trocou o treinador, já é aquela motivação, são os mesmos jogadores, você tem que ver como é que funciona o futebol, eu tive aí, quase 19, 20 anos jogando futebol, e toda vez, a gente estava aqui mal, mal de chegar um treinador, e a gente começava a ganhar de novo, isso é, isso não sei se é do psicológico do jogador, se é do futebol brasileiro, mudar o treinador, não dá para você mudar o jogador estômago, então, tem que mudar o treinador, muda o ânimo, tem treinador que gosta de estar o jogador, tem que gosta daquele cara, e quer botar para jogar, quer insistir naquele cara, não dá oportunidade para outros, então, o futebol, ele funciona assim, e aquele treinador novo chega, vem aquele áudio que ele vai jogar, então, o que eu vejo é assim, o Águia tem uma equipe excelente, está entrosada, está bem, vem ganhando, ganhou agora na Copa do Brasil, bem, e vai, para mim, vai passar pelo Caetano, tem uma vantagem de 2 a 0, então, para mim, que vai dar tudo certo, e para mim, os quatro finalistas são, é o Paissandu Águia e o Paissandu. A gente falou sobre chaveamento, agora há pouco, então, a gente vai falar agora com o Saulo Zaire, o Saulo Zaire, perdão, preparou uma reportagem, juntamente com o Del Filho, explicando sobre a Copa Grão-Pará, vamos conferir. Amigos e amigas da cultura, vamos falar aqui direto com o Del Filho, diretor técnico da Federação Paraense de Futebol, e ele é nosso convidado especial, para falar sobre a Copa Grão-Pará, que já tem o seu nome aí propagado, nos grandes veículos, nas redes sociais, e o Del vai explicar para a gente aqui na cultura, como vai funcionar essa Copa Grão-Pará, que pela primeira vez será realizada, após esse momento de quartas de final do Campeonato, não é, Del? Exatamente, é uma competição nova, uma competição que tem o seu primeiro ano a ser realizado, no ano 2024, então é normal que se gere as dúvidas e as especulações, a respeito do formato de disputa da competição, mas é um formato de disputa muito simples, basicamente você tem, as oito equipes que estão jogando as quartas de final do Parazão, quatro equipes, não vão passar de fase, quatro equipes serão desclassificadas nesse momento, essas quatro equipes, desclassificadas nas quartas de final do Parazão, descem para jogar a primeira eliminatória, só em formato de jogo de ida, da Copa Grão-Pará, desce a primeira eliminatória, sai dois vencedores, que vão esperar os dois eliminados, lá da semifinal do Parazão, que já vai estar acontecendo, descem e fazem mais uma eliminatória só em caráter de ida, lembrando que essas duas fases da Copa Grão-Pará é só formato de ida, e quem teve a melhor campanha no Parazão tem o direito de resolver o jogo em casa, empate nos 90 minutos, pênalti, então dessa segunda eliminatória, sai duas equipes que irão fazer a final da Copa Grão-Pará, que nessa terceira fase serão jogos de ida e de volta, e o campeão da Copa Grão-Pará tem vaga assegurada na Copa do Brasil 2025. E a disputa em paralelo às finais do campeonato. Exatamente, lembrando que o campeonato paraense está acontecendo, está acontecendo nas quartas de final, nós vamos ter os jogos de ida das quartas de final agora, depois vamos ter os dois jogos de ida e de volta da semifinal, e os jogos de ida e de volta da grande final. Então, a ideia e o propósito da federação é que antes da final do campeonato paraense em 2024, a gente já tenha a final da Copa Grão-Pará. É importante a fala do Delfílio, juntamente com o Saulo Zaire, explicando para você de casa como é que vai funcionar essa questão do chaveamento para a Copa Grão-Pará, que dá mais oportunidades de calendário, Jordana, para os times que vão sendo eliminados. Isso é muito importante, né? A Copa Grão-Pará, que esse é o primeiro ano, na verdade agora é um pacote, a gente tem a Super Copa Grão-Pará, o campeonato paraense e a Copa Grão-Pará, que justamente dá mais calendário para os times do interior. A questão do calendário é importante, a questão de manter jogador é importante, de manter um time entrosado, de dar mais renda para esses times também, né? Com questões de bilheteria de jogo, então é um incentivo muito maior para os times, principalmente do interior. A gente sabe que normalmente, Remo e Paysandu e Tunaluso acabam chegando nas semifinais e nas finais do Parazão. É muito importante que os times do interior tenham esse calendário, né? A gente viu agora o Águia sendo campeão paraense, então é muito importante todo esse incentivo para o interior do Estado. Edil, na sua época não tinha isso, né? Mas você acha que seria importante, é importante ter esse tipo de calendário estendido, mais uma competição? Eu acho importante, sim, porque já que você vai almejar uma vaga na Copa do Brasil, só que aqueles clubes já foram eliminados, como Castanhal e outros que já estão fora, que ficaram fora, tem oportunidade de almejar alguma coisa mais na frente, entendeu? Então, eu acho válido, para ter calendário, para os caras não ficarem parados, só para o ano de novo, então eu tenho certeza que é bem-vinda, é bem-feita, e eu acho que vale a pena, sim, esse campeonato. A gente falou de artilheiro agora há pouco, o artilheiro do Bragantino, que é o Gilear, acabou indo embora, vamos falar do artilheiro do Paissandu, que é o Nicolas, tem oito gols marcados na competição, voltou para o Paissandu, em alta, digamos assim, e agora a gente está do lado aqui, como eu disse anteriormente, de um artilheiro também, Edil, eu queria ouvir de ti, essa volta do Nicolas, né? Falando de artilheiro para artilheiro, acha que foi fundamental para a carreira dele, voltar para o Paissandu, ele que foi para o Goiás, Ceará, no Ceará não estava indo tão bem assim, já chega no Paissandu sendo artilheiro no começo do ano? Ah, sem dúvida, você está num clube, mesmo que seja segunda divisão ou meia divisão, você não está bem, e você já foi artilheiro no Paissandu, aí do Paissandu, e apareceu a oportunidade de voltar para o Paissandu, e de repente você começa com o pé direito de novo, fazendo gol, você é só muito válido para o Nicolas, entendeu? Então, vai disputar uma segunda divisão pelo Paissandu, o Ceará vai disputar a segunda divisão, então ele fez certinho, ganhou moral, estava desmotivado aqui, fazendo gol, voltou de novo para a mídia, voltou para a torcida que incentiva ele, está numa fase boa, é um goleador, então fez certíssimo no Paissandu, cara. Exatamente. Edil, você começou no Paissandu, né? Comecei para o Paissandu. Passou pelo Remo também, foi para o Vasco, teve outros times, né? Marítimo da Venezuela. Edil, você voltou, chegou a voltar para o Paissandu, né? Eu gostava de sempre de ir e voltar. Pois é, e voltar. O que você acha dessa ida e volta? Quando eu saí para a Venezuela, na minha época era passe preso. Ah, sim. Então, o Paissandu era dono do meu passe para a Venezuela, depois tive que comprar meu passe para o Paissandu para ficar rodando, né? Então, eu fui para a Venezuela, passei dois anos, joguei lá com o meu irmão Bebeto, o Marítimo da Venezuela, acho que um campeão dois anos lá, campeão nacional lá, jogamos duas Libertadores da América, uma no Chile e uma aqui no Brasil, e quando eu retornei de lá, eu comprei meu passe e comecei a alugar meu passe e saí rodando, né? Estava livre para jogar, porque na época era passe preso. E fui para a Venezuela, depois retornei para o Paissandu, depois fui para o Vasco, no Vasco eu fui para a Vitória da Bahia, Ceará, tive que ir para o Remo, logo, logo em seguida também. Então, fui para o Vasco, depois voltei, e depois voltei de novo, fui para o Portugal, quer dizer, então, rodei o Nordeste todo, joguei no Ceará, joguei no Vitória da Bahia, joguei no Náutico e joguei no Confiança, né? Dessa minha ida no Nordeste, duas vezes eu fui campeão, no Náutico e no Confiança, né? No Ceará eu fiquei só seis meses e no Vitória da Bahia eu também fiquei só seis meses, mas os dois que eu permaneci o ano todo, eu consegui ser artilheiro e ser campeão. Então, isso foi muito bom. Quando a gente fica mais tempo no lugar e vê que está dando certo, a gente consegue realmente ter isso na carreira. E onde eu chego, cara? Fui sem contratar para fazer gol. Eu sempre gostei de usar camisa 9. Quando eu botava camisa 9, porque eu sabia que a torcida queria ver gol do Edinho Railand, então, eu tinha que botar na minha camisa, eu tinha que treinar mais do que os caras, eu sempre me dediquei mais, para quê? Porque a torcida sabia que vai ter gol, quem é que vai fazer? Um do Edinho Railand e um do outro jogador. Dois, 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 Edinho e tal. Então, a torcida tinha confiança em mim. Então, como tem hoje no Nícolas, que está no País Sandu. Então, entrou de campo, meu amigo, eu tenho que entrar focado que eu tenho que fazer gol. Se eu não fizer gol, eu vou para casa chateado, é de que eu ia lá, quem me penava em casa era a minha família, a minha esposa, porque eu me metiava no quarto, ficava deitado, porque eu não conseguia fazer gol, porque eu treinava muito, eu sou um cara dedicado. e eu sabia a cobrança, como era dos meus filhos depois no colégio, se perdessem o campeonato, porque eu sou da terra. Quando a gente está jogando aqui, a gente perde um campeonato ou perde um clássico, no outro dia, quem é esculaçado no colégio, é nossos filhos, a gente vai deixar o filho no colégio. Então, a gente sabe que a cobrança é muito grande. E quando eu fiz os meus personagens, Highlander, Carrasco, Braddock, eu estou assumindo a responsabilidade de goleador da equipe. E meus companheiros da equipe sabem que eu sou o cara que vou botar a bola para dentro. Outros tinham de fazer, mas a minha responsabilidade era fazer gol. Eu penso assim até hoje, que todo camisa 9 tem que assumir a responsabilidade. Você foi contratado para fazer gol, então você tem que se dedicar, treinar mais, se dedicar para fazer gol. Daqui a pouco, depois do intervalo, o Edil vai explicar para a gente melhor esses personagens. Bora para o intervalo, então, daqui a pouco tem mais Meio de Campo. Quem é apaixonado por futebol sabe que o Parazão é certeza de emoção e bola na rede. E com o parceirão e você na torcida, é certeza da maior economia também. O atacadão entrou em campo fazendo uma goleada de economia para você abastecer e lucrar com o seu negócio ou mesmo comprar para a sua casa. Você vai encher o carrinho, pagar pouco, torcer muito e comemorar com a facilidade na hora de pagar. Tem que ser muito parceirão mesmo. Vem junto com o seu parceirão no Parazão. Atacadão, lugar de comprar barato. Para construir ou reformar é melhor ter sempre em quem confiar. O pedreiro adorou, a arquiteta aprovou, Dona Maria, essa sempre confiou. Da cozinha, sala de instar, VGA é o melhor lugar para construir ou reformar. Pode confiar. VGA. VGA, casa e construção. Domingos Marreiros, entre 14 e Castelo. Eu, que passei a vida dando aula, fico feliz de ver o professor tão valorizado. As escolas melhoraram muito. Senhora, senhora. Tudo bem com vocês? E o Pará paga hoje o maior salário médio do Brasil. O governo do Pará paga 80% acima do piso nacional. O salário inicial passa de R$ 8 mil, mais o Vale Alimentação. Cheguei! Ainda bem que a filha seguiu a vocação do pai. Valorizar o professor é transformar a educação. Desde que iniciou as atividades no Pará há 25 anos, a Alubar vivenciou profundas mudanças. Hoje é referência em todo o continente na fabricação de vergarões e cabos elétricos de alumínio. Um sonho transformado em realidade, a partir da dedicação de quem faz da Alubar um grande sucesso. Alubar. Há 25 anos produzindo cabos elétricos de alumínio no Brasil. Finzão de semana do consumidor magazão. Renove sua experiência de bem-estar aproveitando as nossas super ofertas. Lençóis, edredons, colchas de cama, cobertores e mantas com preços imatíveis. Para você curtir cada segundo de aconchego. Finzão de semana do consumidor magazão. Super ofertas do lar. Vem que tem. Magazão. Você quer? Você tem. Dica da Equatorial para não desperdiçar energia. Troca a borracha de vedação da geladeira quando ela estiver velha. E nada de secar a roupa atrás dela. Não desperdiça energia, tá? Se liga nessa dica da Equatorial para não desperdiçar energia. É como tu ainda tem lâmpada florescente, incandescente. Troca logo por lâmpada de LED que é mais econômica e dura mais. A Equatorial te mostra como economizar. Nós aqui da Cultura Rede de Comunicação fazemos um trabalho árduo no estádio, no estúdio para levar o melhor do Parazão Bampará 2024 à sua telinha. E levando o futebol paraense para os quatro cantos do Pará para o Brasil e para o mundo através do nosso aplicativo. Jogos de qualidade e transmissão de excelência. O melhor do futebol paraense 2024. Esse trabalho é dedicado a você paraense que gosta de futebol. É isso. Estamos de volta com imagens da Curuzu e é para lá que a gente vai com o Alex Ferreira. Saíram as escalações, Alex. Começando o comandante que é o Paissandu. É isso, Gilmar. A gente vai falar primeiramente aqui do Paissandu. Paissandu, antes de falar da escalação, só destacando. A música já começou aqui no estádio da Curuzu. O vento está um pouco mais forte e às vezes esse vento ele vem anunciando que vem chuva. E realmente fechou um pouco mais o tempo aqui. O sol já não dá mais para ver direito. A gente só vê um pouquinho dos raios dele. Mas, por enquanto, o clima é agradável. Aqui no estádio da Curuzu o torcedor comparecendo querendo ver o Paissandu voltar a vencer após a eliminação da Copa do Brasil. E para fazer isso, o técnico L dos Anjos vem com muitas alterações na equipe titular. São seis alterações que eu vou listar agora. Eu vou dar a escalação e vou dizendo a alteração. Olha só. Matheus Nogueira é o goleiro, Brian Borges vai na direita, aí uma novidade, o Wanderson na zaga no lugar do Carlão, uma novidade, Lucas Maia e o Jefferson lateral esquerdo no lugar do Brian, mais uma novidade. Meio de campo todo alterado, tá certo? O Leandro Vilela entra no lugar do Gabriel Bispo, o João Vieira entra no lugar do Val Soares e o Robinho sai daqui para a entrada do Biel. No ataque, uma alteração apenas, Vinícius Leite que vai fazer o seu centésimo jogo com a camisa bicolor, ganha o lugar do Jean Dias, o Vinícius Leite que muita gente já está chamando de inimigo do golfeio. Volto com você aí, Jomar. É verdade, é verdade, Alex. Obrigado pelas informações. Alex Ferreira direto da Curuzura, daqui a pouco a gente vem com a escalação da equipe do Bragantino. Eu ia falar sobre o Vinícius Leite já que ele tocou nesse assunto, vou falar logo, Jordana. Vinícius Leite estava vendo no banco de reservas, jogou contra o Bragantino, aí o torcedor pensava que era um jogo que estava sendo poupado ali por conta da Copa do Brasil, mas na Copa do Brasil também foi banco de reservas, entrou no segundo tempo e fez o gol. É, o Vinícius Leite tem um detalhe de uma lesão, não foi no início da temporada, a gente não sabe até a questão da cautela com o próprio jogador, lembrando que o Paysandu ainda tem Copa Verde, que ainda tem Série B, então é correto essa cautela com o jogador. Entrou no jogo contra a Copa do Brasil, fez um golaço, por isso que a galera está chamando ele de inimigo do gol feio, mas é um jogador importantíssimo, jogador técnico, jogador de leitura de jogo e que a torcida pediu muito a titularidade do Vinícius Leite e do Biel. Se antes a gente estava com nove escalações do Paysandu e ele não repetindo o time, agora a gente vai para a décima. Exatamente, não conseguindo repetir o time. E olha, na substituição do meio campo, a gente tem o meio campo todo alterado, Jordano e Edil, com Leandro Vilela, João Vieira e Biel. E no meio da semana, Edil, você acompanhou o jogo contra o Juventude da Copa do Brasil? Houve uma falha do Gabriel Bispo na sede de bola e acabou resultando no gol do Juventude. E hoje ele saca do time, o Gabriel Bispo e o Val Soares. Eu acho que ele, o Paysandu, como é um jogo que para mim já está bem adiantada a classificação do Paysandu, eu acho que ele tem que fazer as mudanças, tem que botar os caras para rodar, principalmente que eles não estão jogando. Eu, se fosse treinador, eu fazia isso também, botar os caras para rodar. Eu acho que o rapaz não está saindo, o que errou com o nome dele, você falou que errou o passe. Gabriel Bispo. Gabriel Bispo. Ele está saindo, não é por causa daquela falha dele, não, porque é um jogo que ele vai fazer mudanças que ele sabe que 3x0 dentro da Curuzul. E os jogadores que vão entrar estão com vontade, querem mostrar serviço. Ele tem que saber o que ele tem para cada jogo, para cada momento, entendeu? Então, esse jogador tem que rodar, tem que jogar e essa é a hora de botar. 3x0. Curuzul, eu não vou trocar os 11, não vou botar o time em reserva, mas vou fazer experiência com alguns para saber se vai bem, como é que se sente. Eu acho que ele está certinho, treinador. Exatamente. O torcedor, ele pode se sentir um pouquinho incomodado com essa mudança, mas o passando tem uma espinha dorsal. Isso é muito correto ele fazer essa rodagem, dar essa minutagem para esses jogadores e é muito importante você que está em casa assistindo a gente entender. Cada jogo é para um jogador com uma característica diferente. Cada jogo é analisar o seu adversário e saber qual jogador e qual característica melhor se encaixa. Então, isso é normal para um técnico que ele dê essa rodagem, dessa minutagem, principalmente visando o time adversário, como fazer aquele um contra um, toda a movimentação. Então, o Hélio dos Anjos está rodando o time justamente para ele saber quais características, o que ele pode contar e aí sim vai se desenhar uma espinha dorsal, acredito, para a Série B. Exatamente. Para voltar lá com o Alex Ferreira com mais informações direto do gramado da Curuzu, Alex. É isso, Gilmar. Agora eu trago a escalação do Bragantino do técnico Marquinhos Taíra. Marquinhos Taíra tendo para o seu terceiro jogo no comando técnico do Bragantino, substituindo o Rogerinho Gameleira. Ele que na última rodada conseguiu uma vitória heróica contra o clube do Remo e conseguiu a última vaga, classificou o Bragantino em oitavo para as quartas de final e pegou o Paysandu. Mas no jogo de ida acabou perdendo por 3 a 0 lá no estádio de Ogão. São quatro alterações da equipe. A gente vai tentar organizar aqui mais ou menos ao vivo, está certo, Gilmar? Porque tem jogadores de uma mesma posição que, claro, não vão jogar na mesma posição. Mas a gente vai tentar ler aqui, está certo? O Raçul do lateral direito que tinha se machucado está voltando de lesão. Ele entra no lugar do Christian que foi o titular lá em Bragança. A outra alteração é o Douglas Lima que estreou, entrou no decorrer da partida, meio atacante, velho conhecido. Ele é conhecido também por ter perdido um gol histórico aqui na Curuzio. Não sei se você lembra, Gilmar, quando defendeu o Tapajós no ano passado. Driblou goleiro sem goleiro. Acabou perdendo o gol, vai tentar se admirar hoje. Caiu nas graças do torcedor lá na estreia. Ele entra no time, creio eu, que no lugar do Aldomar. O Aldomar, ele é um volante que acabou entrando na equipe titular no jogo passado no lugar do Johnson que se machucou durante o aquecimento. O Aldomar também se machucou durante a partida. Então, hoje, ele deixa a equipe. O Johnson não retorna. Quem entra é o Douglas Lima. O Maia, que também joga de lateral esquerdo, entra na equipe hoje. A gente não sabe se vai fazer ele à lateral esquerda. Ou o Venilson Taperasupo também está na escalação. Eu já já vou organizar para você. Ele entra no lugar do Charles e o Dija Baiano, um atacante de 33 anos, vai estrear agora com a camisa do Bragantino, entra como titular no lugar do Gilead, que não faz mais parte do elenco. Então, o Bragantino, na minha visão, seria mais ou menos assim. Henrique, Raçudo, Matheus Lopes, ex-paissandu, Rafael e o Venilson Taperasupo, ou o Maia, na lateral esquerda. Mas eu creio que seja o Venilson Taperasupo, o Gulli, o Douglas Lima e o Ed Kleber. Aí mais lá na frente, o Maia, com o Dija Baiano e também o Bala. Ou o Maia, no lugar do Maia, vai ali o Venilson Taperasupo. Essa dúvida é na lateral esquerda. Quem joga? O Venilson Taperasupo ou o Maia? Um dos dois vai fazer a função de ponta ou de lateral esquerda. Essa é a escalação do Bragantino. Eu volto com você, João Mar. Aí, então, a escalação do Tubarão. Alex Ferreira, com essas informações, lá da Curuzu. Temos algumas mudanças aí no time, Jordana. Inclusive, uma forçada pela saída do Gilear entra o Dija Baiano. Tem o Thirson Bala, que foi muito bem no jogo contra o Paysandu. Jogador atentado ali pelas pontas, né? Acabou dando trabalho. E o Douglas Lima também entrando. Jogador que também tem bastante experiência, tem bastante rodagem até no futebol paraense. O Alex falou sobre esse gol perdido dele, que foi até inacreditável, né? No caso, perdeu um gol ali sem goleiro. Mas depois, no mesmo campeonato, ele fez um gol quase no meio campo pelo Tapajós. Esses nomes aí, novos, no Bragantino, dão um ar de esperança para a equipe? Sim, reforçam muito o setor ofensivo, ganha mais experiência, ganha mais velocidade com o Douglas Lima e com o Bala também. Vai trabalhar muito a questão da movimentação e vai ser um jogo muito de um contra um. Acaba que pode ser um jogo mais de imposição física, porque são jogadores com mais velocidade, então eles tendem a catar faltas por aí, né? No jogo. Mas me chamou muita atenção a questão do meio de campo, colocar o Charles no banco, talvez seja algo que mais cautela do Bragantino, mas que pode contar muito para a equipe, porque é um jogador que sabe distribuir muito bem o jogo. Mas, de qualquer forma, o Bragantino, com essa escalação, mudou, justamente para que tenha mais aquela questão de confundir a marcação e vai reforçar. Acredito que o Taperaçu seja lateral, sim, nesse jogo e reforça o meio de campo. Exatamente. Tem o Maia também que pode ser, mas provavelmente vai estar em outra posição ali, né? A gente vai ver durante o jogo. Da equipe do Bragantino. Agora, Edil, a diferença é muito grande, né? 3x0, como a gente está falando, muito grande aí. Você como jogador, e jogador no caso, na época de jogador, você já passou por uma virada histórica de 3x0 de diferença? Ou um placar que você lembra aí que foi uma virada histórica? Virada histórica? Olha, nessa situação eu nunca passei, não. Estou sendo sincero com você. o que eu... Nós já tivemos de perder uma Copa do Brasil na época que eu estava pelo Clube do Remo, lá em Macapá, antigamente jogava na casa de adversário e foi jogar em casa, né? Então, a primeira fase nós perdemos de 1x0. Quando chegamos em Belém nós fomos muito hostilizados, o Remo, perder pro time do Bragantino, se não me engano o nome do cara que fez o gol na gente lá era Chumbinho. O cara matou o Leão com Chumbinho. É que nós fomos muito encarnados em Belém. Chegamos no aeroporto, meu irmão, tinha um time de Macapá. Eu acho que era Macapá Esporte Clube. E quando chegou aqui em Belém, a encarnação em cima dos jogadores do Remo, jogadores, campeão paraense, campeão de tudo, sempre naquela... A gente foi na segunda divisão na época, eu acho. E nós perdemos esse jogo. Quando chegou aqui em Belém, nós fomos tão hostilizados pela imprensa, por todo mundo, quando chegou no jogo, cada jogador do Remo nesse jogo foi tão... estava com sangue nos olhos, meu irmão, de raiva. Meu amigo, o time de Macapá, nós metemos 6x0 no primeiro tempo, eles caíram no segundo para não pegar de 12. Só eu fiz 4. Foi o mais que eu... Eu acho que eu tive que comprar muita bala, metralhadora, foi o mais metralhador. Eu levei para o banco um revólver do meu filho de brinquedo. Aí tu gravasse, pode ver. Eu levei um... O Flávio Goiânio bate uma falta, bate na trá, bate um entrei de cabeça, fiz 1x0. E aí começaram 2, eu fiz um rapidinho, 6x0 neles, cara. E foi como que eu mais gastei metralhador, era a espingarda, era tudo que eu tinha na mão, metralhei, batava todo mundo, porque nós... A gente sabe que o Remo é grande, cara. Sim. Mas, Sandro, 3x0 em Bragança, na Curuzum, time preparado para a segunda divisão. Meu Deus do céu, nós temos que ser realistas. O Bragantino vem fechadinho, para não tomar mais gol, para não perder. E se conseguir fazer, é muito, cara. Vamos ser sinceros, a gente tem que ser realistas. Então, é assim que funciona. O Remo, o Paissão do Rio é muito grande, cara. O time tem que chegar e os intermediários que conseguir ganhar de Paissão do Rio e tirar um ponto, tem que agradecer a Deus, porque é difícil, cara. Nós que jogamos um time grande, eu joguei já no time intermediário que se chama Castanhal, já joguei no Águia. E é muito diferente, cara. Muito diferente. Eu fui para o Castanhal lá, fizemos uma campanha excelente em 2000, eu fui um artilheiro, 19, 20 gols lá, para o Castanhal, uma equipe que tinha jogadores que jogou em Remo e Paissão do Rio, por isso que foi longe o Castanhal. Então, hoje, melhorou muito a estrutura desses clubes de interior, mas Remo e Paissão do Rio está... A camisa pesa também, né? É, a torcida, lá dentro da Curuzão, não é fácil. Exatamente. Agora, Jordana, foi construído esse placar de 3 a 0, mas para quem não assistiu o jogo, os dois gols do Paissão do Rio marcados pelo Ex-Li Garcia saíram no final da partida, teve uma pressão do Bragantino ainda. É, no jogo de ida, o Paissão do Rio teve momentos que... Teve um apagão durante o jogo, né? E era nesse momento que o Bragantino aproveitava. Hoje, a gente pode ver o time mais retrancado, mas justamente, a mudança nesse setor ofensivo com o Dija Baiano, com o Bala e com o Douglas Lima, é justamente para aproveitar o contra-ataque e para aproveitar na velocidade. E é algo que, se você for pegar o jogo contra o Juventude na Copa do Brasil, justamente onde a linha defensiva do Paissandu sofreu, né? E é nisso que o Bragantino vai hoje. Aproveitando esse momento de apagão do Paissandu naqueles 15 minutos finais do primeiro tempo, 15 minutos finais do segundo tempo, às vezes a gente vê isso acontecer na equipe do Paissandu, que é muito importante que para você que está em casa ainda está em trozamento, ainda está se adequando, ainda está se organizando dentro de jogo. Isso pode acontecer. E é aí que o Bragantino cresce na partida e foi assim no jogo de ida. Intervalo de jogo lá em Bragança, Caeté 0, Águia 0, o Águia está classificando porque ganhou por 2 a 0 o primeiro jogo. Jordana, e o Ex-Li Garcia que fez os dois gols? O Ex-Li Garcia ganhou o carinho da torcida, né? É um bom jogador, acredito que ainda é um jogador um pouco mais lapidado pelo Hélio dos Anjos, mas é um jogador de bom aproveitamento, jogador que dá uma pressão a mais para a equipe do Paissandu e acaba sendo uma segurança. E apesar dele ser pequenininho, como o Hélio dos Anjos fala, é um jogador muito bom em movimentação. Então dá essa segurança para o Paissandu no momento que precisa pressionar mais, estar mais ofensivo, um jogador que está rendendo bastante. Sim. Edil, ele veio de lá de onde você jogou, na verdade. É, é. Eu ouvi ele jogar, realmente, o tamanho dele para ele estar nesse grupo do Paissandu, pelo tamanho ele não estava. Ele está por causa da bola. Ele está mostrando quando entra, né? E ainda não é titular. não entrou jogando aí. Então, ele está entrando devagar e está mostrando que tem qualidade para estar no grupo do Paissandu ou até ser titular em alguns jogos. Então, é um bom jogador, como ela falou, tem que ser mais lapidado. Ele vai pegando confiança. O Hélio dos Anjos, rapaz, se você ver o Hélio dos Anjos, é um treinador, eu tive com ele no Vitória da Bairro, você acredita aí. Rapaz, ele sabe. Olha, o Paissandu perdeu lá agora para esse time da primeira divisão, que é o Juventude, mas ele sabe onde foi as falhas. Ele já vai. Ela falou aqui, as falhas que teve lá não vai ter mais. Te garanto, os jogadores que erraram, eles não vão mais falhar, porque você pode ver no jogo hoje como essas falhas vão ser tudo acertadas pelo Hélio dos Anjos. Eu conheço o treinador como é que tem e ele não vai mais ter essas falhas. Então, esses jogos é para isso, é para preparar o Paissandu para a segunda divisão, que acho que a meta principal do Paissandu hoje é... Série B. Série B, e bem se der para subir melhor ainda, se não... Para ele se manter, mas eu tenho certeza que o Paissandu para mim também é um sério candidato para ganhar o Paraense, bem bem, Copa Verde, porque está com um plantel, ele não tem uma equipe, ele tem um plantel, cara, de qualidade. Jogador que entra, sabe suprimir a do outro. Você não vai falar do Vinícius Leite, que fez o golaço, os gols bonitos, né? Isso. Então, esse jogador aí, para mim, ele vem voltando de lesão, ele vem entrando, ah, porque ele não entra, porque ele vem voltando de lesão, então tem que ser devagar, o Elisão sabe disso. Então, hoje ele vai entrar como titular, é um jogo para ele começar a pegar mais cancha, para ele se soltar. Para mim, é titular do Paissandu também. Bora fazer o seguinte, opa, vamos lá, deixa eu ir ao intervalo, a Jodana, deixa eu ir. Ah, Vigínio, eu acho que esse é um dos pontos mais fortes do Ed dos Anjos mesmo, essa questão de processo com os jogadores. Você vê um erro em um jogo, no próximo jogo, esse erro já foi corrigido, ou outro jogador entra com uma característica diferente justamente para corrigir isso. Isso é um ponto muito forte do técnico do Paissandu. Agora sim? Bora para o intervalo? Agora sim, vamos. Vamos para o intervalo, então, o intervalo aqui no meio de campo, a gente volta já já. Quem é apaixonado por futebol sabe que o Parazão é certeza de emoção e bola na rede e com o parceirão e você na torcida é certeza da maior economia também. O atacadão entrou em campo fazendo uma goleada de economia para você abastecer e lucrar com o seu negócio ou mesmo comprar para a sua casa. Você vai encher o carrinho, pagar pouco, torcer muito e comemorar com a facilidade na hora de pagar. tem que ser muito parceirão mesmo. Vem junto com o seu parceirão no Parazão. Atacadão, lugar de comprar barato. Desde que iniciou as atividades no Pará há 25 anos, a Alubar vivenciou profundas mudanças. Hoje é referência em todo o continente na fabricação de vergarões e cabos elétricos de alumínio. Um sonho transformado em realidade a partir da dedicação de quem faz da Alubar um grande sucesso. Alubar, há 25 anos produzindo cabos elétricos de alumínio no Brasil. Para construir ou reformar é melhor ter sempre em quem confiar. O pedreiro adorou, a arquiteta aprovou, Dona Maria, essa sempre confiou. Da cozinha, sala de instar, VGA é o melhor lugar para construir ou reformar. Pode confiar, VGA, VGA Casa e Construção, Domingos Marreiros, Entre 14 e Castelo. Liquida Louca, Semana do Consumidor, Magazine. A semana mais louca do ano começou com super ofertas de calçados femininos, masculinos e infantis. Bolsas, mochilas, malas, carteiras e muito mais. Tem ofertas malucas espalhadas pelas sessões de calçados e complementos. É só procurar os produtos com etiquetas amarelas. Então fique ligado para economizar e aproveitar muito. Liquida Louca, Semana do Consumidor, Magazine. Loucura é não aproveitar. Vem! O governo do Pará criou as usinas da paz para transformar a vida de milhões de pessoas. Por Cleidiane, aqui do Guamá. Fiz o curso na usina e já estou ganhando mais dinheiro. Por Dona Josi, de Ananindeua. Tudo que eu sei de costura, eu aprendi aqui. Com nove usinas da paz entregues e quarenta em construção, o governo do Pará sabe que ainda há muito a ser feito por todos os paraenses. Por todo o Pará. A toda hora, Equatorial. Bom dia, seu Carlos. Que horas são aí? Bom dia! Bom dia! É hora de informar sobre seus direitos e deveres com a Equatorial. Você sabe que é seu direito escolher a data de vencimento da conta de luz? E é seu dever facilitar o acesso ao medidor de energia. Igual o seu Carlos aqui, ó. Assim, cada um faz a sua parte. Né, seu Carlos? A toda hora, Equatorial. Pelo cliente hoje. Pelo futuro. Todo dia. Até a próxima, viu? Nós aqui da Cultura Rede de Comunicação fazemos um trabalho árduo no estádio, no estúdio, para levar o melhor do Parazão Bampará 2024 à sua telinha. E levando o futebol paraense para os quatro cantos do Pará, para o Brasil e para o mundo através do nosso aplicativo. Jogos de qualidade e transmissão de excelência. O melhor do futebol paraense 2024. Esse trabalho é dedicado a você paraense que gosta de futebol. É isso, galera. Já estamos de volta com o meio de campo finalzinho do programa. E a gente vai, claro, direto lá para Curuzu com o Alex Ferreira que tem mais informações, Alex. É isso, Gilmar. Enquanto a chuva começa a cair de maneira tímida aqui. A música se faz aqui bastante alta aqui no estádio da Curuzu. Eu venho conversar com o presidente Maurício Ettinger da equipe do Pai Sandu que fala sobre uma ação com as mulheres no mês da mulher. Dez mulheres vão entrar hoje aqui com os jogadores. Como é que vai funcionar? Isso. A gente está continuando uma homenagem ao meio das mulheres. A gente pegou dez mulheres que compraram na loja Lobo, sorteamos. E hoje elas vão entrar com os jogadores e vão ter uma surpresa depois que elas entraram. Presidente, falando agora aqui do jogo, é aquele jogo que tudo bem, o Pai Sandu tem uma vantagem muito grande, mas depois de quem vem de uma eliminação parece que fica aquele sentimento de mostrar alguma coisa, né? Como é que está isso aí? A eliminação financeiramente foi muito ruim para o Pai Sandu. Mas futebol é isso. Perde num dia, no outro dia está jogando. A gente já levantou o astral de todo mundo. Todo mundo sabe da importância para esse jogo. A vantagem não quer dizer nada. A gente tem que tomar cuidado e vai para cima. Para a gente encerrar aqui, a gente está há pouco mais de um mês, cerca de um mês da estreia da Série B. O planejamento está concluído, tem mais coisas, o que deve pintar pela frente? Não, a gente está avaliando aí, o jogador do departamento de análise acompanhando, os campeonatos estaduais, devem vir mais algumas peças, tem os dois pedidos da comissão, mas a gente está analisando, assim que acabar o estadual, a gente deve trazer reforços. Tá certo. Muito obrigado pela gentileza, presidente. Devo-me com você, Jomar. Então, Alex Ferreira, direto lá do estádio, da Curuzu, com o presidente do Pai Sandu, Maurício Ettinger. Agora, agorinha, Edil, eu prometi, Jordão, não lembra? Que eu prometi sobre os personagens do Edil. A galera de casa, claro, quer saber, está curiosa. Fala aí, Edil, para a gente. Eu fiz na minha carreira três personagens, né? O primeiro que começou foi o do Carrasco, no Pai Sandu. O Carrasco começou porque todos os clássicos, Pai Sandu e Rêmio, eu fazia gol. Eu era ponta direita, né? O ataque era eu, Cabinho, e às vezes Miguelzinho, e às vezes Paulinho. Você ainda não era nove. Não era nove, era ponta direita. Por isso que agora eu comecei sobre a camisa nove. Sim, sim. Eu tive que passar para ser centroavante, porque eu, como ponteiro direita, eu fazia muito gol também. E eu começava, eu fazia gol em repá. Aí a torcida começou a me chamar de Carrasco do Leão. No último repá do jogo, do campeonato, de 87, a minha mãe fez um capuche. E eu botei dentro da cueca o capuche. ideia do meu irmão, Carlos Alberto, lá que está em Altamira hoje, um abraço para o meu irmão, o pessoal do Altamira, Alberto e o Carlinhos, meu irmão. Eu peguei esse e fui. E tinha a felicidade de fazer o segundo gol. E quando eu fiz o gol, eu peguei, puxei, botei o capuz, e fiz aquelas... do capuz, então, carrasco e tal. E esse pegou, na época, por causa do poder do capuz, então, fiz esse personagem. Depois de sair, fui para o Remo, né? Chegando no Remo lá, tinha um repórter chamado Paulo Cacheado. É que o comando Delta Azulino está chegando aí, eu cheguei no... Chegando a contratado, né? Aí ele falava que o comando Delta Azulino vai jogar hoje. Eu disse, pô, comando Delta, comando Delta... Comando Delta é aquele... O ator principal, o Tio Knorris, né? O Braddock. O Braddock, é. Aí eu, pô, vou assumir esse personagem, cara. Aí, como que estrear a primeira? Na minha estrela, logo fiz logo dois, cara. Aí comecei a metralhar para o time do Remo. Pô, o time do Remo nos anos 90 era o top, meu irmão. Ginaldo, Terra, Dema, Gil Sabiá, Luscarra do P.U., Zé Raimundo, tinha Rogério Belém, Ney, Belterra. Pô, o nosso lugar era um timaço, meu irmão. O que tinha de melhor não parar da terra que tinha era esses caras aí, meu irmão. E eu me juntei a eles, cara. Só faltava, só faltava, só faltava, só o Braddock mesmo, cara. Aí começou, estreando, aí comecei. A primeira vez que eu peguei lá foi o metralhador, foi no clássico. Eu fiz o gol, metralhando, depois eu vi que o pessoal queria outra coisa, entre o jogo que eu fazia três, quatro gols, tinha que fazer outra coisa, jogava granada, era metralhador, os caras jogavam para mim uma vassoura para me ficar metralhando. Criatividade não faltava. Nos treinamentos, o nosso lá, acabava, só vou fazer um treinamento. Se eu fizer o gol, nós vamos ficar de costas no ponto, eu vou, eu viro e pá, e atiro. Então, era. Isso aí, cara, me trazia motivação, a torcida gosta, isso não era para menosprezar nenhum adigraçário. São personagens para nós, brincar entre a gente. E aí chegou o Highlander, lá no Paissandu. Aí no Paissandu já foi o Highlander, né? Eu cheguei, não, não foi no Paissandu, o Highlander passou no Castanhal. Castanhal. Em 2000. Quando eu cheguei no Castanhal, os jogadores me chamavam, estavam lá, ninguém quer negócio de bradoque aqui, ninguém carrasca, tem que ser um personagem novo. Aí eu fiquei bolando, bolando, e eles me chamando, e aí, guerreiro, pô, eu cheguei machucado, treinei na quarta rodada lá, machucado, e queria me curar, então eles me chamavam de guerreiro, guerreiro, e eu disse, pô, guerreiro, eu vou voltar, Highlander, o guerreiro e mais. Highlander, do filme, né? Do filme. Exatamente. E deu certo, cara. A gente está com o tempo curto aqui, mas foi bacana saber da história, né, do Edil, do personagem. Edil, agradecer a sua participação. Prazer, tá? Eu quero mandar um beijo para a minha esposa, um abraço para a minha família toda, o pessoal lá de casa, lá, minha mãe, meus irmãos, e a seleção, para esse março e joga sábado, lá na MEPA, contra a seleção dos caras. Beleza, Edil, obrigado, viu, pela participação, Jordana. Obrigado. Muito obrigada, Gimar. Vamos para mais uma transmissão, né? É, daqui a pouquinho, a bola rola, às 5 horas da tarde, com transmissão aqui da TV Cultura, João Vanderlei na narração, Jordana Crumpanze nos comentários, e o Alex Ferreira lá na reportagem. Valeu, gente. Tchau. Apoio, VGA, Alubar, Equatorial, Atacadão, Magazã e Governo do Pará. Realização, Cultura Rede de Comunicação. Nós aqui da Cultura Rede de Comunicação fazemos um trabalho árduo no estádio, no estúdio, para levar o melhor do Parazão Bampará 2024 à sua telinha, e levando o futebol paraense para os quatro cantos do Pará, para o Brasil e para o mundo, através do nosso aplicativo. Jogos de qualidade e transmissão de excelência. O melhor do futebol paraense 2024. Esse trabalho é dedicado a você paraense que gosta de futebol. Para construir ou reformar É melhor ter sempre em quem confiar O pedreiro adorou A arquiteta aprovou Dona Maria, essa sempre confiou Da cozinha, salatista VGA é o melhor lugar Para construir ou reformar Pode confiar VGA VGA Casa e Construção Domingos Marreiros Entre 14 e Castelo Quem é apaixonado por futebol Sabe que o Parazão é certeza de emoção e bola na rede E com o parceirão e você na torcida É certeza da maior economia também O atacadão entrou em campo Fazendo uma goleada de economia Para você abastecer e lucrar com o seu negócio Ou mesmo comprar para a sua casa Você vai encher o carrinho, pagar pouco, torcer muito E comemorar com a facilidade na hora de pagar Tem que ser muito parceirão mesmo Vem junto com o seu parceirão no Parazão Atacadão, lugar de comprar barato Dica da Equatorial para não desperdiçar energia Troca a borracha de vedação da geladeira Quando ela estiver velha E nada de secar a roupa atrás dela Não desperdiça energia, tá? Se liga nessa dica da Equatorial Para não desperdiçar energia É quando tu ainda tem lâmpada florescente, incandescente Troca logo por lâmpada de LED Que é mais econômica e dura mais A Equatorial te mostra como economizar Finzão de semana do consumidor, magasã Renove sua experiência de bem-estar Aproveitando as nossas super ofertas Lençóis, edredons, colchas de cama Cobertores e mantas Com preços imatíveis Para você curtir cada segundo de aconchego Finzão de semana do consumidor, magasã Super ofertas do lar Vem que tem! Magasã Você quer, você tem! Desde que iniciou as atividades no Pará Há 25 anos A Alubar vivenciou profundas mudanças Hoje é referência em todo o continente Na fabricação de verganões e cabos elétricos de alumínio Um sonho transformado em realidade A partir da dedicação de quem faz da Alubar Um grande sucesso Alubar Há 25 anos produzindo cabos elétricos de alumínio no Brasil Eu, que passei a vida dando aula Fico feliz de ver o professor tão valorizado As escolas melhoraram muito Professor, professor! Tudo bem com vocês? E o Pará paga hoje o maior salário médio do Brasil O governo do Pará paga 80% acima do piso nacional O salário inicial passa de 8 mil reais Mais o vale alimentação Ainda bem que a filha seguiu a vocação do pai Valorizar o professor é transformar a educação Parazão Bampará 2024 Apoio, PGA, Alubar, Equatorial, Atacadão, Magazã e Governo do Pará Realização, Cultura, Rede de Comunicação Apoio, PGA, Alubar, Equatorial, Atacadão O PGA, Alubar, Equatorial, Atacadão Apoio, PGA, Alubar, Equatorial, Atacadão Um boa tarde especial a vocês! Estamos ao vivo com imagens do estádio Leônidas Castro Acuruzu Daqui a pouco tem mais uma partida pelas quartas de final do Campeonato Paraense Jogo da Volta entre Bragantino e Paissandu Paissandu e Bragantino Hoje o segundo capítulo do episódio que começou em Bragança no último final de semana O Paissandu venceu o primeiro jogo por 3 a 0 e tem uma vantagem confortabilíssima Por outro lado, o Bragantino que não vence o Paissandu desde 2018 Tem uma dura missão a de reverter esse placar de 3 gols de diferença Para levar o jogo no mínimo para os pênaltis Para tentar conseguir essa classificação nos pênaltis É um jogo especial que você confere daqui a pouco com a gente ao vivo aqui na TV Cultura A gente vai fazer um intervalo rápido, já já voltamos Parazão Bampará, somos todos do mesmo time Quem é apaixonado por futebol sabe que o Parazão é certeza de emoção e bola na rede E com o parceirão e você na torcida, é certeza da maior economia também O Atacadão entrou em campo fazendo uma goleada de economia para você abastecer e lucrar com o seu negócio Ou mesmo comprar para a sua casa Você vai encher o carrinho, pagar pouco, torcer muito e comemorar com a facilidade na hora de pagar Tem que ser muito parceirão mesmo Vem junto com o seu parceirão no Parazão Atacadão, lugar de comprar barato Para construir ou reformar, é melhor ter sempre em quem confiar O pedreiro adorou, arquiteta aprovou Dona Maria, essa sempre confiou Da cozinha, sala de instar VGA é o melhor lugar para construir ou reformar Pode confiar VGA VGA Casa e Construção Domingos Marreiros, Entre 14 e Castelo Desde que iniciou as atividades no Pará há 25 anos A Alubar vivenciou profundas mudanças Hoje é referência em todo o continente na fabricação de verganões e cabos elétricos de alumínio Um sonho transformado em realidade A partir da dedicação de quem faz da Alubar um grande sucesso Alubar Há 25 anos produzindo cabos elétricos de alumínio no Brasil Liquida louca, semana do consumidor, magazão A semana mais louca do ano começou com super ofertas de calçados femininos, masculinos e infantis Bolsas, mochilas, malas, carteiras e muito mais Tem ofertas malucas espalhadas pelas sessões de calçados e complementos É só procurar os produtos com etiquetas amarelas Então fique ligado para economizar e aproveitar muito Liquida louca, semana do consumidor, magazão Loucura é não aproveitar Vem! Eu e você, vamos fazer o ser Eu e você, vamos fazer o ser Eu e você, vamos fazer o ser É Pai D'Égua, é TV Cultura A TV Cultura do Pará vai te mostrar O sabor envolvente do açaí Pra cagar aquela chuva da tarde Pra matar nosso calor aqui Rola o carimbó e o mundo com saco É Pai Santu, é fenômeno e paixão Nossa arte, nossa música, nossa educação Esse rio é minha rua, viva a diversidade Aqui também rola o bar e tá saudade A água do sol, eu vou te dizer Espaço pra viver, espaço pra dançar Viva a TV Cultura do Pará Espaço pra cantar, espaço pra dizer TV Cultura do Pará conectada em você O governo do Pará criou as usinas da paz Para transformar a vida de milhões de pessoas Por Cleidiane, aqui do Guamá Fiz o curso na usina e já tô ganhando meu dinheiro Por Dona Josi, de Ananindeua Tudo que eu sei de costura, eu aprendi aqui Com nove usinas da paz entregues E quarenta em construção O governo do Pará sabe que ainda há muito a ser feito Por todos os paraenses Por todo o Pará Tu sabes dos teus direitos e deveres com a Equatorial? Emana é teu dever manter os teus dados atualizados E é um direito teu E no atendimento 24 horas Fala em mim que eu sei dos papos Ei, tu sabe teus direitos e deveres com a Equatorial? Olha, é teu dever informar-se da casa Alguém depende de energia pra tratamento de saúde E a baixa renda tem direito a tarifa social Nós aqui da Cultura Rede de Comunicação Fazemos um trabalho árduo no estádio, no estúdio Pra levar o melhor do Parazão Bampará 2024 A sua telinha E levando o futebol paraense para os quatro cantos do Pará Para o Brasil e para o mundo através do nosso aplicativo Jogos de qualidade e transmissão de excelência O melhor do futebol paraense 2024 Esse trabalho é dedicado a você paraense que gosta de futebol Senhoras e senhores, estamos de volta com imagens aéreas do estádio da Curuzu Daqui a pouco a bola rola para Paissandu e Bragantino É a volta das quartas de final Já temos garantidos Tuna Luso e também ontem O Clube do Remo se classificou Neste momento está acontecendo O jogo entre Águia de Marabá e Caetetam Portanto, por conta do horário da partida O último classificado As semifinais do Campeonato Paraense Partirá do duelo de daqui a pouco Paissandu e Bragantino Paissandu tem uma vantagem confortabilíssima Vem de uma eliminação dura na Copa do Brasil Que fez perder a invencibilidade na temporada Mas no Campeonato Paraense continua Ainda sem perder Continua com uma campanha boa de sete vitórias E apenas dois empates Quanto o Bragantino Que tenta uma reformulação durante a temporada Perdeu o seu principal jogador O artilheiro Gilead Foi para o Maranhão E não voltou mais Bragantino que contratou Também nessa reta final E espera que esses novos nomes Estejam aptos para jogar contra o Paissandu E desempenhar muito bem Até porque a missão hoje é complicadíssima Eu sou o Gil Vanderlei Estou ao lado de Jordana Com o Panzer na transmissão nesta partida Boa tarde para você Gil Hoje missão difícil para o Bragantino Para o Paissandu É conservar aquele resultado E também já preparar o time Porque tem Copa Verde no meio de semana Boa tarde João Muito boa tarde para você que está em casa Missão difícil para o Bragantino Ainda mais porque o Paissandu Joga dentro de casa É muito difícil reverter esse placar Mas de qualquer forma O time vem um pouco mais rentracado Mas com Douglas Lima Dija Baiano E Tisson Bala Que inclusive deu bastante trabalho Para o Paissandu No jogo de ida Para apostar no contra-ataque Na velocidade No um contra um O Paissandu Teve uma derrota difícil No meio da semana Na Copa do Brasil Para o Juventude De qualquer forma A torcida Pressiona mais Cobra mais Entra um pouco mais pressionado Dentro de campo Porque hoje É um time de série B O Sarrafo sobe E a torcida não aceita Esse tipo de eliminação Então entra mais Apesar de dar uma rodagem Uma minutagem maior Para os seus jogadores Que o Hélio dos Anjos Ainda não repetiu Escalação E hoje Vem diferente também Com o Gerson Entrando de titular Jefferson entrando de titular E vamos ver O que esse time Do Paissandu Apresenta Nesta tarde Na Curuzu Vamos ao gramado Alex Ferreira Está com os destaques Das duas equipes Antes da bola rolar Boa tarde para você Alex Muito boa tarde João Muito boa tarde Jordana Chuva ameaçando cair Aqui no estado da Curuzu Som alto na caixa de som E a gente aguarda os jogadores Entrarem no gramado de jogo O Paissandu Que tem uma grande vantagem Como destacou a Jordana De três gols de diferença Construída no primeiro jogo No jogo de ida Tem que vencer Quer vencer hoje Para afastar aquela Mãe impressão Da Copa do Brasil Que ficou durante a semana Depois da eliminação Não chega a ser uma má impressão Mas o Paissandu Quer se recuperar Após aquele revés Que segundo o presidente Que a gente entrevistou Agora há pouco Foi muito ruim financeiramente Para o clube É por isso que o técnico Ali dos Anjos Vem com seis alterações Na equipe Essas alterações São a saída do zagueiro Wanderson No lugar do Entra o A entrada do Wanderson No lugar do zagueiro Carlão A entrada do Jefferson Na lateral esquerda No lugar de Kevin Meio de campo Todo modificado Leandro Villela João Vieira e Biel Entram nos lugares De Gabriel Bispo Paulo Soares E de Robinho E o Vinícius Leite Que completou cem jogos Na partida de ida Faz o seu jogo De número 102 Hoje Entra no lugar Do Jean Dias Já a equipe do Bragantino Tem quatro alterações Entre elas O Dija Baiano Que estreia Na equipe do lugar Do Gilead Atacante e artilheiro Que não faz mais parte Do elenco Ele que pediu para sair As outras alterações São as entradas De Maia Douglas Lima E de Raçudo Nos lugares De Christian Aldomar E Charles Eu volto com vocês É isso aí Alex Quinta-feira o País Anuque eliminou O Rio Branco do Acre Na primeira fase E a Copa Verde é importante O Helio dos Anjos Já falou isso Durante esta temporada É uma das prioridades Para o time Porque também ajuda A garantir uma vaga Na Copa do Brasil Pela Copa Verde Lá na terceira fase E a galera do interior Também aqui do Pará Está torcendo Para algum time paraense Ganhar a Copa Verde Porque também abre Uma quarta vaga Na Copa do Brasil Hein Jordana Hoje estreia do Jefferson Como titular Ele já entrou Mas saiu do banco Com o Castanhal Então primeira vez O lateral esquerdo Gil Exato né Com a eliminação Da Copa do Brasil Para um time de Série B A Copa Verde Passa a ser essencial Até porque a gente Está falando do Paissandu Que a Copa Verde Para o Paissandu Já é tradicional O maior campeão Desse torneio Dessa competição Então é muito importante O Paissandu volta agora O foco Tanto para o Campeonato Paraense Quanto para a Copa Verde Que pretende fazer bonito Nos dois campeonatos Porque como a gente falou Hoje é o representante paraense Na Série B Do Campeonato Brasileiro E vem as equipes Para o gramado Você já ouve A música tema Do Parazão Bampará Porque vem o quarteto De arbitragem Puxando as equipes E vamos entrar no clima Do Parazão Bampará 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 A CIDADE NO BRASIL Vamos então ao hino nacional brasileiro a ser executado na Curuzu. A CIDADE NO BRASIL Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria abaste, ó larga, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio bíblico, de amor e de esperança a terra desce. Sim, teu formoso céu, visor e límpido, a imagem do cruzeiro esplodece. Gigante pela própria natureza, és velho, és forte, envolve no pulo sul. E o teu futuro espelha, és a grandeza, terra autorada. Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos, és de sol, és mãe gentil. Pátria amada, Brasil. Hino do Estado do Pará Salve, ó terra de ricas florestas, vem cuidadas ao sol do Equador. Ó pátria amada, Brasil, ó pátria amada. Hino Nacional Brasileiro e também do Estado do Pará Executados e a faixa da Federação Paraense. Aí no gramado com jogadores com racismo, não tem jogo. É uma campanha da Federação Paraense justamente contra o racismo que também é adotada pelos jogadores. Aí o quarteiro de arbitragem também em destaque juntamente com a faixa. Assim também como jogadores, né, que exibem ali ao lado de crianças e também mulheres a camisa assinada do Pai Sandu. E mais uma ação também da equipe, né, que visa dar uma moral para os seus torcedores e também para as torcedoras. Quando as equipes partem para os cumprimentos, nós vamos saber das escalações. Vamos saber como vem a equipe do Pai Sandu. O time do Hélio dos Anjos escalado pela décima vez na temporada de maneira diferente. Matheus Nogueira no gol, Brian Borges, Wanderson, Lucas Maia e Jefferson. Essa é a defesa do Pai Sandu. Meio de campo com o Leandro Vilela, João Vieira e Biel. E na frente no ataque, Vinícius Leite, hoje usando a camisa 100. Completou 100 jogos semana passada lá em Bragança. Hoje homenageado, Edinho, mais uma vez como titular. E Nicolas é o capitão do Pai Sandu. Vamos ver a escalação do Bragantino, Tubarão do Caeté. Também pronto para essa partida, tentando um resultado histórico. Com o Henrique no gol, Raçudo, Matheus Lopes, Rafael e Maia. Essa é a defesa do Bragantino. Meio de campo com o Venilson Taperaçu, Gulli e Edi Kleber. Ou interminável Edi Kleber. Na frente, Douglas Lima, aquele mesmo. E o Dijabaiano, esses dois recém-contratados. E Tirson Bala, é o camisa 7 também para tentar o ataque pelos lados do campo. Essa equipe comandada pelo Marquinhos Taíra, que começou a temporada como auxiliar técnico do Rogerinho Gameleira. Depois com a demissão do Rogerinho, Marquinhos assume o time e tenta prosseguir com o Bragantino nesta temporada. O quarteiro de arbitragem também está aí na tela. Fazendo toss junto com os jogadores. Kleber da Costa Lobo, é da FPF. Nayara Soares, assistente número 1. Ela é CBF. Assistente 2 é o Emmanuel Júnior, também da Federação Paraense. E o quarto árbitro hoje é Marco de Almeida. Vamos ao gramado Alex Ferreira. Tem os treinadores dando a sua última palavra antes do jogo. Mana vê, Alex. Eu estou aqui ao lado do técnico de guarda dos antes, que promove hoje seis alterações na equipe em relação à Copa do Brasil. O que ele precisa falar dessas alterações e como motivar uma equipe também que tem uma vantagem de três gols no jogo de ida? A motivação nossa é ser o primeiro no geral sempre. E se a gente ganhar hoje, nós já somos o primeiro caso a gente chegue em uma decisão em relação a todos os adversários. Não tomar gol, fazer um jogo melhor e mais competitivo do que nós fizemos. As mudanças têm sido normais. Eu preciso ter todo mundo daqui dez dias todos homogêneos, em condições de jogo. Por isso que eu estou fazendo isso. Tá certo. Agradecer ao técnico de guarda dos antes. E está chegando já aqui o Marquinhos Taíra, treinador da equipe do Bragantino, que tem uma missão bastante difícil hoje. Mas após o jogo lá em Bragança, o Douglas Lima falou aqui no microfone da TV Cultura. Ele disse, olha, se a gente perdeu de três aqui, a gente pode ganhar de três lá. Dá? E como é que foi para motivar essa equipe durante a semana? Que perdeu o seu artilheiro, inclusive, Gelerde. É isso aí. Tivemos alguns problemas lá já com esse pra cá diverso. Mas essa equipe treinou forte durante a semana. Os jogadores estão motivados. E esperamos fazer uma grande partida aqui. Isso apreendeu o Paissandu aqui em Belém. Tá certo. Agradecendo o técnico Marquinhos Taíra. Eu volto com você, João. Estamos de volta para começar finalmente a partida. Paissandu e Bragantino já dispostos no gramado. Vamos para os primeiros 45 minutos. Esse é o segundo jogo do dia aqui na TV Cultura, né? Você que já acompanhou. Não? Então, perdão aí aos homens que estão acompanhando. Primeiro jogo do dia hoje aqui na TV Cultura. Ontem, você acompanhou a vitória do Clube do Remo diante do Santa Rosa. Mais uma. Clube do Remo classificado. Às semifinais do Campeonato Paraense. Hoje, mais cedo, a turna também já garantiu a sua vaga. Vai enfrentar, inclusive, o Clube do Remo no Clássico. A partir da próxima semana. E hoje temos a definição dos últimos classificados. Em Bragança, Águia e Caeté estão se enfrentando. E em instantes, a bola vai rolar para Paissandu e Bragantino. Aí o destaque para a galera Bicolor. Fazendo aquela festa, cantando forte. Abraçando o time, mesmo depois da eliminação da Copa do Brasil. É só o começo de uma temporada longa para a equipe Bicolor. Apita o árbitro. A bola está rolando na Cruzul. Vamos para os primeiros 45 minutos de jogo. Paissandu e Bragantino, quartas de final do Paraense. Olha o Bragantino, hein? Já se lançando para o ataque. Olha o Tirson, bala por dentro. Tem o Douglas Lima. Tirson, posição irregular marcada. Subiu a bandeira, hein? Primeiro impedimento do jogo aí pelo Emmanuel Ferreira do Amaral Júnior, o assistente. Liga, Gil. Chama muita atenção a entrada do Vinícius Leite do Biel no time titular. Isso aconteceu por conta do jogo da Copa do Brasil. Os dois entraram muito bem. O Biel entra para ter mais movimentação. E o Vinícius Leite porque é um jogador mais técnico e mais decisivo. Então, também tem o Wanderson de titular que vai entrar um pouco contestado pela torcida hoje. Sabendo que também tem o Luan Freitas no banco. E que existem informações de que o Luan Freitas está um pouco... Não muito feliz. Insatisfeito, né? Isso, insatisfeito de ser banco nesse momento. O Luan Freitas estreou aqui do diante do Canaã e foi bem naquela partida. E olha, mais um erro do meio de campo do Paysandu. Chega Wanderson na cobertura. Evita sair daqui o Brian Borges. O Bragantino tenta se lançar aqui nesses primeiros segundos de jogo. E vem aí o Lucas Maia. Sai jogando, pisa na bola. Sai de lado com o Wanderson. Ultrapassa meio de campo, deixa mais à frente com o Edinho. Edinho levou demais. Gerson conseguiu colocar a bola pela linha de lado. Arremesso para o Paysandu que está todo no campo de ataque agora. 3 a 0 para o Papão no primeiro jogo lá em Bragança. Embrilhou foi o venezuelano, esliga-se. Olha a bola nas costas da marcação. Edinho ganhou do Maia. Puxou para o pé direito. Chega a Maia. Ainda em apuros. Aqui na linha de fundo joga de lado agora com o Rafael Augusto. Mandando para frente de qualquer jeito. Bola de graça para o Papão. São os primeiros movimentos de jogo. Aí vai o Wanderson. Recua tudo para o Matheus Nogueira. Olha o passe na frente já buscando o Nicolas. Olha onde recebe a bola. Camisa 11, piccolo Jefferson. Tentou a devolução no Nicolas. Chega na cobertura o Matheus Lopes. O goleiro afasta mal. Olha o Papão chegando na frente da área. Edinho recebeu. Em cara o Maia tocou para a Bielman. Dobro gol. Segura Henrique. Consertou aí a besteira que fez. Saiu jogando errado. Está aí o Biel que também fez gol no jogo passado em Bragança. Primeira finalização do jogo. Aí o Henrique coloca essa bola para fora. E olha. O banco do Paysanu está aí na sua tela, hein? Destaque para o Esligarcia. Luan Freitas, insatisfeito. Também está aí no seu vídeo. O Paysanu tenta montar um elenco forte para jogar a Série B deste ano a partir de abril. João Vieira. Tentou colocar para o Vinícius Leite. A bola chega em Biel. Vinícius Leite. Parece para jogar o Leandro Villela. Jogando hoje de mangas longas. Brian. Por dentro com o Lucas Maia. Solta o passe na frente. Vem quebrado. O Bragantino rouba a bola. Ed Kleber. Lançou o Douglas Lima. Tem o Pala correndo do outro lado. Douglas Lima entra na área. Tentou cruzar. Foi travado pela marcação. É escanteio para o Tubarão. E aí o banco do Bragantino. Com o destaque para o Charles. Que fez gol contra o Paysanu. Lá no jogo da primeira fase. Um gol de falta. Hoje está no banco de reservas. A imagem de dentro do gol. Um show de imagens da TV Cultura. Você percebe aí a pequenada do Paysanu um pouco desgastada. Choveu muito em Belém nessa semana. E o João Vieira tem sentido aí um problema nas costas. João. Alex. Isso foi motivo de muita reclamação do técnico ali dos anjos. Porque o jogador ficou no chão. Mas a arbitragem deu sequência no ataque do Bragantino. E aí o Bragantino tem a bola parada a seu favor. Cinco homens na área. Vem o levantamento. O Nicolas aparece. Olha o Douglas. No que bote o Matheus Nogueira. Defende o goleiro do Paysanu. E o Douglas Lima apareceu livre. Para chutar essa bola aqui do outro lado. Mais um escanteio para o Bragantino. Que começa em cima. Lembrando. Bragantino tem que vencer por três gols de diferença. Para levar o jogo para os pênaltis. Se vencer por quatro gols de diferença. Leva a classificação no tempo normal. Bragantino consegue mais um escanteio. Agora aqui na esquerda. Veja só. Novamente. Escanteio vem com curva. O Nicolas desvia. Mas não tem ninguém do outro lado para pegar esse rebote. E uma defesa de manchete do Matheus Nogueira. Vai Edi Kleber para a cobrança. Mandou a bola lá dentro da área. Faça a defesa do Paysanu. Com o Edinho no segundo corte. Rebote do Tubarão. Edi Kleber. Recebe. Boa finta do Edi Kleber. E consegue a falda. Na marcação do Brian Borges. Início interessante do Braga, hein? Sim, o jogo tende a ser mais aberto. Mais ofensivo. O Bragantino precisa do resultado. O Paysanu vai trocando passes. Estava trocando passes. O que era bom para a questão de dominância do jogo. Mas o Bragantino se mostra bem no meio de campo. Consegue interceptar a bola. E agora faz uma pressão no Paysanu logo no início. O que é muito importante. Porque o Bragantino precisa de um resultado. Dois na barreira. E agora quem vai para a bola é o Guguli. Capitão do Bragantino. Vai com o pé direito. Carimbou a barreira aí o Guguli. Sai, sai aqui, sai. O velho dos anjos está falando aí. Sai, sai, sai. Pedindo para o time sair rápido aqui. No campo de defesa. Agora tem uma falta. Agora de ataque em favor do Paysanu. Eu digo para você que está acompanhando. Esta partida você pode também assistir pelo aplicativo da Rede Cultura de Comunicação. Então você faz o seguinte, hein. Você tira uma foto e marca o arroba. Portal Cultura. E posta nas redes sociais mostrando de que lugar você está assistindo o jogo. Que a gente vai compartilhar o teu post nas redes sociais, hein. Então baixe o aplicativo da Rede Cultura de Comunicação na sua loja do seu celular. Tem todas. E olha o Paysanu se lançando pela direita. Guguli aparece na cobertura. Sai com Maia. Quando chute a bola vem por baixo. Lucas Maia de primeira. Biel. Aciona Vinícius Leite. Tenta achar o espaço. Vinícius. Inverte o jogo aqui na direita com o Brian. Com dificuldade ele domina a bola. Vai para cima no marcador. Tentou a bola com o João Vieira. Mas não tinha ninguém para receber na frente. Rafael Augusto. Chutou em cima do Edinho. Pós-ribala do Bragantino. Bragantino que não vence o Paysanu desde 2018. A última vitória foi um 2 a 0 em Bragança. No dia 21 de março. Na semifinal do Campeonato Paraense daquela temporada. E desde então foram 14 jogos. Com 9 derrotas e 5 empates do Tubarão. Inclusive o Paysanu vem de 5 vitórias consecutivas. Contra o Bragantino em 2024. Esse é o terceiro confronto. Lá na primeira fase o Paysanu venceu por 2 a 1 na Curuzu. Com aquele colasso no meio de campo do Nicolas. E nas quartas de final no último jogo 3 a 0. E olha a escapada do Bragantino. Mas a posição irregular já estava marcada. E naquele ano, João, foi uma das melhores campanhas do Bragantino. Tanto no Campeonato Paraense, quanto na Copa do Brasil de 2019. Que o Bragantino conseguiu chegar à terceira fase da competição. E vem aí o Lucas Maia. Nicolas sai da área para jogar Jefferson. De volta com o Lucas Maia. O Paysanu tem uma longa invencibilidade hoje, diante do seu adversário para defender, além da invencibilidade no Campeonato Paraense. Vem o Paysanu. Edinho. Brian. De primeira para o meio. Nicolas. Domina. Acabala de novo com Leandro Villela. Biel. Escora atrás. Paysanu não tem paciência para tocar essa bola. Olha o lançamento na frente. Era a corrida do Vinícius Leite. Saiu o Henrique no gol. Henrique que é um dos destaques do Bragantino. O goleiro que já fez algumas belas defesas nesse Campeonato Paraense. Apesar de seu sistema defensivo não ter ajudado muito, né, Bragantino? Teve 11 gols tomados até agora. Isso chama atenção nesse jogo até agora a marcação do Bragantino, né? Sendo um pouco mais forte em cima do Paysanu. E como o Bragantino precisa se lançar mais ao ataque, é natural. E a gente está vendo o Paysanu achar mais espaços para construir. Por isso que agora começa a chegar mais. E o Paysanu povoando o campo de ataque. Olha a triangulação. Bom lançamento na frente. É para o João Vieira. Se esforça. Manda o cruzamento por baixo. O zagueiro bate cabeça. Nicolas está por ali na área. Ameaça. Chega, Rafael Augusto. Tira o perigo do jeito que deu, porque agora se vê um em apuros. E a bola está em jogo, hein? Briga por ela o Tirso Mala. Brian recupera para o Paysanu. 10 minutos apenas desse primeiro tempo. Está começando apenas o jogo aqui na TV Cultura. Já já a gente informa o que está acontecendo em Bragança. No jogo entre Caeté e Águia. E está 0 a 0 ainda, hein? 30 no segundo tempo. O Águia venceu o primeiro jogo por 2 a 0. Contente vê caído aí o Douglas Lima. Vai pedir atendimento para a Zalman Pará. Somos todos do mesmo time. Usinas da Paz. O melhor equipamento do Brasil. Cidadania por todos os paraenses. Por todo o Pará. O Douglas Lima se machucou na queda. Aquele dia virou com o Wanderson uma bola, né? Caiu muito próximo aqui da gente, inclusive, onde fica a câmera. O Wanderson foi até próximo da grade aqui do vestiário do Paysanu. Mas o Douglas Lima acabou levando a pior. Machucou a costa e está sendo atendido agora. E a gente está vendo novamente a imagem aqui. Realmente, né? O jogador do Paysanu chega com o braço um pouco mais aberto e acerta. Ali a nuca do Douglas Lima, que acaba caindo também fora do campo. Está aí o Douglas Lima, reclamando com o Marcos José Soares de Almeida. E a bola volta, rola na Curuzu. Por enquanto, 0 a 0. Sai para o jogo papão com o Wanderson. Quase 12 minutos deste primeiro tempo. Lucas Maia avança. Manda um lançamento na frente. Tentativa de conexão com o Biel. Chega na cobertura o Venilson Taperaçu. Tem falta em cima dele. E para o Bragantino, Jordana, é aqui tentar fazer um gol rápido, né? Para tentar incomodar o Paysanu de alguma forma. Porque se passarem aqui 20 minutos e o Bragantino não anotar, aí o tempo vai passando com a pressão aumentando ainda mais. E agora está com mais dificuldade de chegar ao ataque, né? O Paysanu saindo para o jogo. Brian vai avançando. Ninguém encosta nele. Fecha com o Biel. Tem o Jefferson aqui na esquerda. Ele viu. Agora, João, fiquei com a impressão de que cabia um cartão amarelo para o Wanderson, viu? Naquele lance anterior, né? Exatamente. Com o Douglas Lima. O Bragantino rouba a bola. E desce com velocidade. Maia. Tem uma de Kleber por dentro. Vai encarar a marcação do Wanderson. Maia perde o controle da bola. Diga, Alex. É esse cartão que a Jordana falou. O Douglas Lima, assim que acabou o tratamento dele, ele pediu aqui para o auxiliar, né? O cartão amarelo para o Wanderson. E a comissão técnica do Paysanu está reclamando bastante, viu? Pedindo cartão, pedindo falta. O técnico ali dos anos fazendo bastante pressão em cima da arbitragem. É um jogo onde os nervos sobem à forra da pele. Vem o Paysanu com superioridade. São cinco contra quatro aqui na frente. Nicolas. João Vieira está na frente da área. Pisa na bola. Joga com o Edinho. Manda o cruzamento no segundo pau. Ela passa por todo mundo. Sobra com o Vinícius Leite. E atrás. Leandro Villela na trave. E a torcida ficou naquele... E tem aplauso também para o Leandro Villela, que quase faz um golaço na Curuzu. Chute colocado. Já, gente, vou mostrar para você de novo, que eu vejo o Paysanu, não sai de cima do Tubarão. Edinho. Encara ali o Dija Baiano. Saiu a tabela, Edinho. Bola muito forte. Parazão, Bampará, somos todos do mesmo time. No ranking do Inep, professor do Pará recebe o maior salário médio do Brasil. Governo do Pará. E a gente está vendo aí no detalhe, Jordana. Por puro preciosismo, a bola não bate, a bola não entra no gol, batou na trave. Agora foi um chutaço, né? Ele domina e chuta consciente, chute consciente colocado do Leandro. E detalhe também nessa imagem, para a quantidade de jogadores ali, né? Na frente da área do Bragantino. O Paysanu tentando povoar ali essa zona de ataque. E apareceu livre para chutar o Leandro Villela. Sai o Bragantino. Olha, a bola recuada para o Henrique. Escolou o lançamento lá na frente, Jefferson. Parece toca de peito nela e na sequência coloca pela linha de lado. Posse para a equipe do Bragantino. Galera em Belém, em Bragança, em todo o Pará, em todo o Brasil. Acompanhando a transmissão e você pode participar, hein? Escreva para o arroba Portal Cultura, que as suas imagens vão ser exibidas aqui no rodapé da tela. Diz aí o seu nome, de onde você está acompanhando. É muito importante a sua participação. O Paysanu tenta ainda apertar a série de bola do Bragantino. Bola com o Henrique novamente. Aí o Henrique, né? 26 anos de idade, goleiro do Bragantino em 88. Esteve no cortino do Maranhão, jogando a última Série D. Quando tenta, aí saiu o Bragantino. Dija. Tentou tocar atrás aqui com o Maia. Foi travado pelo João Vieira. Aí o Maia. Esteve ano passado jogando no Castanhal. Chamou atenção esse ano, veste a camisa do Tubarão. Tentativo de jogar aqui pela esquerda. Foi derrubado o Dija Baiano. Tem falta na jogada. Dija Baiano, que é novidade aí no Bragantino. Olha, o Douglas tentando aí jogar rápido. E o Juizão dá uma bronca nele, hein? Clever da Costa Lobo chegou ali. Falando algumas coisas para o Douglas Lima. E o banco do Bragantino também bem participativo no jogo, né? A gente vê pelo menos ali, tem três integrantes. Do que eu consigo identificar aqui, né? O Paulo Vito, preparador físico e também o Marquinhos Taíra. Chega por trás e chega duro. Venil solta a peraçua agora em cima do Wanderson. E é um jogo, João, que o árbitro não pode ter medo de mostrar cartão. Até porque é um jogo que o Bragantino está muito pressionado. O Paysandu está jogando dentro de casa. Para esse jogo sair do controle e ficar extremamente mais físico, é muito rápido. O árbitro tem que pesar pelo controle do jogo. Então, ele tem que começar a mostrar cartão. Porque até agora já cabia. É até para controlar a partida, né? Exato. E até que ponto também dá uma estratégia, principalmente no Bragantino, dá uma pilhada no jogo, tirar o Paysandu da zona de conforto para tentar fazer alguma coisa aqui. Mas erra na saída de bola. Olha o Nicolas. Se recupera na cobertura o Matheus Lopes. Rafael Augusto, pressionado. João Vieira o persegue. Aí está preso, está encaixotado na linha de fundo. Se livrou da bola. Ela volta para o Paysandu, de graça. Edinho. Tocado por trás ali pelo Maia. Tem falta na jogada e oportunidade para o Papão, hein? Oportunidade para o Papão jogar essa bola lá dentro da área do Bragantino. Quase 20 minutos desse primeiro tempo. Aí o goleiro Henrique está preocupado, Henrique. Um gol aqui desmonta praticamente todo o plano do Bragantino nesse primeiro tempo. Paysandu já pode, inclusive, já encaminhar essa classificação logo cedo no jogo. Vamos ver essa combinância de falta. Dois ali na barreira. Edinho na bola. Aí o jogador que esteve no passado no Esporte Clube do Recife. E a imagem que te coloca dentro do campo da TV Cultura. Edinho na bola. Pé direito nela na marca do pênalti. Nicolás! Cabeçada perigosa do artilheiro bicolor. Parazão, Ampará. Somos todos do mesmo time. Mais emoção em campo. Mais economia no seu bolso. Atacadão. O seu parceiro no Parazão. E ela passou caindo e passou caindo perigosa, hein, Jordana? Primeira boa chegada do Paysandu. Segunda, aliás, né? Porque teve bola na trave do Leandro Villela. Exato, mas eu fiquei com a impressão de que, apesar da boa cabeçada do Nicolas, o Henrique estava na bola. Aí uma falta em cima do Douglas Lima. Vai mudar! Vai ter mudança, hein? Inclusive o destaque de hoje de manhã, né, João? Vai lá, Alex. Mudança no Paysandu. Camisa 2, lateral direita do Paysandu. Entrou no lugar do Brian Borges, que sentiu alguma lesão. A gente já já traz a informação completa. Então, substituição por necessidade. Aos 19 minutos. Desse primeiro tempo sai Brian Borges e entra Edilson. Mudança na lateral direita do Papão. Já já Jordana Krumpanze. Analisa o que também pode mudar na equipe. Ou se não muda nada. Aqui tem lateral para o Bragantino aqui na direita. Tentativa de jogo ali com o Tirson Bala. Bragantino vai ganhar no território. Tem mais um lateral. Douglas Lima. Atrás. Raçudo. Tentativa de cruzamento por baixo. Chega a defesa do Paysandu. Sai para o jogo e sai tocando. Nicolas parado com falta. Falta ali em cima o artilheiro bicolor. Que tem aí um belo início de temporada. Oito gols em dez jogos. E essa mudança no Paysandu, hein Jordana? Lateral direito de ofício, Edilson, né? Mas joga também na meia direita. Vai subir mais com o Paysandu. Dá mais aquele gás ofensivo. Talvez o Edilson fosse a substituição do segundo tempo. Mas aí com uma questão de jogo. Vai lá, João. Sai o goleiro Henrique fez com a defesa. Prossiga, Jordana. Com uma questão de jogo, o Edilson acaba entrando agora. Mas lateral direito de origem que afunda um pouco mais. O Bryan, que inclusive é um jogador bastante polivalente, né? Já jogou nas duas laterais. Joga como ponta também. Ele disse em coletiva nos últimos dias que gosta de jogar mais de ponta. Olha o Bragantino chegando. O lançamento para o Douglas Lima na área. Chega a Vanderson. É escanteio para o Bragantino, hein? Bragantino, tô com impressão, Jordana. Tentando explorar essa bola longa nas costas do Paysandu. Que foi justamente um problema diante do Juventude no meio de semana, hein? Exato. E acionando sempre ele, o Douglas Lima. Que é um jogador que se movimenta muito bem pelo campo inteiro. Escanteio para o Bragantino. Vai Edi Kleber para a cobrança. Aí o Magel lá dentro do gol. São quatro homens do Braga lá dentro da área. Vem levantamento. Lucas Maia subiu soberano. Vai sair no contra-ataque o Paysandu. Desarmado pelo Guglian e o Adinho. Olha o lançamento. Dija Baiano. Tava impedido o Dija. Jogo parado. E eu digo para você que já está disponível, já está aberta, quando a gente vê a posição realmente irregular do Dija Baiano, a votação para o troféu meio de campo. A escolha dos melhores do Parazão Bampará está nas suas mãos, torcedor. E para participar, basta apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece na tela ou acesse o portal cultura.com.br e clique no banner do troféu meio de campo. Já está aí o QR Code para você. Fica mais fácil. Vote nos destaques do campeonato. Você faz a sua seleção. E vem o Bragantino chegando. Olha o Bala. Pedala. Entrou na área. Boa passagem do Raçudo. Rebote do Matheus Nogueira. Bala atrás. Gule. Matheus Nogueira. Grande defesa do goleiro do Papão. Mais uma vez aparecendo. E fica ali olhando para os seus zagueiros. Olha a carinha do Gule aí. Por que não entrou essa bola? Se pergunta o Gule. E que bela passagem no Raçudo. Cruzamento verde. Sombala teve paciência. Olhou para trás. E olha que tapa. O Matheus Nogueira está nessa bola. Ela tinha endereço. Tinha CEP. Já estava o carteiro lá dos Correios. Já entregando essa bola. Escanteio. Pressão do Bragantino. Ed Kleber. Levantamento. Lucas Maia afasta o rebote do Bala. Atrás. Gule de novo. Chutou. Travado. Mas você não vai tentar sair no contra-golpe. Maia. E aí ele errou na dose. Mais uma boa chegada do Braga, hein, Jotana? Sim. Essa bola longa é indício que o time começa a sair em contra-ataque. Vai explorar a velocidade com o Douglas Lima, como a gente já falou. Agora muito inteligente. Toda leitura de jogo do Tisson Bala, que esperou outra passagem. Conseguiu fazer essa troca de passes. O Bragantino ofereceu perigo agora para o Paissandu. E é a segunda defesa do Matheus Nogueira, né, no jogo. João. Alex Ferreira. O Brian Bosch sentiu dores na região da Costela. Ele havia já sofrido um baque na partida contra o Juventude. Voltou a sentir hoje. Isso aí deixou o gramado. E o chute de longe passou à direita. Portanto, aí... O porquê do Brian sair no jogo? João. Entrou o Edilson ainda há pouco. Diga, Alex. Só para complementar, ele... O próprio Brian Bosch já está aqui no vestiário, fazendo tratamento com gelo na região da Costela. E, novamente, destaque para você, a boa defesa do Matheus Nogueira. O Bragantino teve melhores chances, por enquanto, nesse primeiro tempo. O jogo que vai ganhando um tempero especial, hein. O Bragantino pressionando, tentando fazer alguma coisa. O Paissandu tenta sair na boa. 24 minutos, Jordana. Será que vira um jogo, até certo ponto, perigoso para o Paissandu, desse do Bragantino, chegar? Ou pode ficar perigoso a partir do momento que os gols saírem? É, da feita que o Paissandu começa a marcar em linha alta, essa bola longa pode ser um problema para o Paissandu. Porque, se encaixar, traz mais opção para o Bragantino, né. Então, o Paissandu começa a ficar ligado agora. 25 minutos, já passamos ainda a metade desse primeiro tempo. E você acompanha tudo aqui na TV Cultura. A partir da próxima semana, já teremos as semifinais do Campeonato Paraense. Quando temos aqui o aviso, tem gol na rodada, gol do Águia de Marabá no Tiogão, hein. Bruno Limão abre o placar nesse segundo jogo. No agregado agora, 3 a 0 para o Águia. Encaminhando a sua vaga para as semifinais. 45 no segundo tempo, já praticamente no apagar das luzes. Então, Bruno Limão, 1 a 0, Águia. O Águia que, no meio de semana, também conseguiu um grande resultado na Copa do Brasil. Erra o passe o Adinho. O Bragantino vai tentar sair em velocidade. Condição legal do Douglas Lima. Tá cara a cara, Douglas Lima. Driblou o goleiro. Matheus Nogueira, incrível! Tira o gol do Douglas Lima. Com a mão direita, sensacional o goleiro do Paissandu. Biel tentou a inversão de jogada, mas... Acabou saindo pela linha de lado. Que lance do goleiro do Papão. Impedindo o gol do Bragantino. Mais uma chance que o Bragantino perde também. Olha o Biel, na frente da área. É Dinho. O Jô ali na marcação. É de Kleber. Ninguém avisou que tinha ladrão ali para o Leandro. E o Douglas Lima. Tem um problema aqui com essa trave do lado esquerdo do Paissandu. Quem não lembra, no passado, né? Aquele jogo contra o Tapajós, ele acabou perdendo um gol sem goleiro. E vem a Dinho. Pela direita, pôr uma finta. Tadinho, tentou mais um drible extra. Acabou perdendo a jogada. O jogo é bom na Curuzu, hein? A bola longa encaixou do Bragantino, né? Foi encaixando, mas de qualquer forma o Matheus Nogueira saiu muito bem. Ele teve a calma e a consciência de saber que o Douglas Lima ia tocar para o lado para tentar finalizar. E aí ele teve a calma para interceptar essa bola. E aí você falou uma coisa interessante mesmo, Jotana. Ele teve paciência. Ele esperou a hora certa de dar o tapa nessa bola, porque o atacante, nesses momentos, espera para ver o que o goleiro vai fazer. E olha o Douglas Lima roubando a bola de novo. Ele está ligadão no jogo. Edi Kleber passou. Boa bola. Saiu o Matheus Nogueira. Está no limite e faz a defesa. Para a Zão Bampará, somos todos do mesmo time. Alubar, transformando alumínio em soluções. E veio o Paissando no contra-golpe. Virou trocação na Curuzu. Tentativa de cruzamento saiu. Ali o Rafael Augusto tira essa bola de cabeça. E essa linha alta aqui, Jotana, está dando trabalho para o Paissando. O Bragantino já conseguiu explorar várias vezes aqui essa falha defensiva do Papão. O goleiro dos Anjos vai ter que ajustar isso de alguma forma. Olha só. A condição do Douglas Lima é legal, hein? Douglas Lima muito bem posicionado ali entre os zagueiros do Paissando. Conseguiu sair em velocidade. A gente está vendo aquele lance primeiro com o Matheus Nogueira, que ele toca com a mão direita na bola. Olha só. Ele ameaça cortar para a direita, mas no final das contas ele vai para a esquerda. E o Matheus Nogueira, com muita sagacidade, conseguiu aí fazer a leitura da jogada e salvar o Paissando. É, o Douglas Lima está explorando bastante essa costa da defesa do Paissando. Esse é o problema da linha alta, João. E como a gente sempre fala, o futebol é um jogo de ganha e perde. Se você vai com a linha alta para marcar a saída de bola, fazer a pressão na saída de bola do adversário, a sua defesa fica muito exposta. E o Douglas Lima está sabendo aproveitar muito isso. A defesa do Paissando ainda não tem uma recomposição defensiva muito rápida para conseguir cobrir essa questão. E outra, o Bragantino está jogando hoje com um ataque bem mais móvel e leve. Porque o Bragantino não tem centroavante hoje, com o Gilear de fora da equipe, saiu durante essa semana. Douglas Lima, de Sombalho e de Gebaiano fazem um ataque bem rápido e bem móvel. Você chamou o Alex. João. Fiquei com a impressão aqui, o Alex estava chamando a gente, mas a produção nos avisou que saiu mais um gol do Águia. Gol de Braga. 2 a 0 para o Águia de Marapá, semifinalista do Campeonato Paraense. Diga, Alex. Teve uma cena interessante agora, você estava falando da linha alta do Paissando. O goleiro Matheus Nogueira veio até o meio de campo, aproveitando o atendimento do goleiro do Bragantino, para conversar com o Wanderson e com o Lucas Maia e também com o Edilson. E aparentemente ele estava realmente fazendo algumas orientações relativas a isso, a questão dessa linha alta, para que o Paissando não venha voltar a sofrer com isso no jogo. E a gente vê aí o atendimento ao goleiro Henrique do Bragantino. Vamos ver novamente alguns dos melhores momentos do jogo. Primeira boa defesa do Henrique no chute do Biel. Depois do Bragantino, em bola levantada. Olha o repórter do Douglas Lima. E a primeira grande defesa do Matheus Nogueira do jogo. Olha só, com que liberdade também aparece o Douglas Lima. Na sequência, olha a resposta do Paissando. Leandro Vilela, na trave. Olha como ele olha com consciência para o canto. Consciência bem colocada, né? E o jogo bem movimentado, né? Para quem achou que o jogo ia ser meio morto hoje, olha a bola recuada. Matheus Nogueira. Está esperto ali no lance. Com categoria só, virou o pé aqui para o Wanderson. Bragantino pressiona. Sabe que tem que fazer pelo menos um gol nesse primeiro tempo, hein? Senão fica difícil. O Paissando também vai aproveitando para gastar a bola. Já desistiu ali de correr atrás da bola agora o Douglas Lima. Sai o Paissando. Paissando que, marcando um gol aqui, já fica muito mais tranquilo no jogo, porque a vantagem já é enorme. Conquistada na primeira partida, no agregado 3 a 0. Olha o Edinho. Por cima do gol para Zão Bampará. Somos todos do mesmo time. VGA Casa e Construção, 25 anos. Pode confiar. E eu digo para você que você pode fazer parte da campanha Doadores Futebol Clube. Se torne um doador de sangue. Procure o Emopa. Faça a sua doação e salve vidas. Você pode levar para casa aí numa camisa do time do seu coração. Então venha marcar um gol no jogo da solidariedade. Vá ao Emopa. Acabou em Bragança, hein? 2 a 0, o Águia classificado. Então, portanto, o Águia espera quem vem daqui. Olha o cruzamento na área. Afasta a defesa do Bragantino, Vinícius Leite. Novo cruzamento. Bateu os Lopes no alto. Rebote no Bragantino. Vai tentar sair em velocidade. Dijabaiano já corre para receber. O lançamento vem do Ed Kleber. Mas a arbitragem está parando o jogo. Não conseguiu ali alcançar o Dijabaiano. Fiquei com a impressão de impedimento na jogada. Não sei se veio até o apito da arquimancada. Mas a arbitragem acabou no final das contas, dando lateral. É o Paissandu com espaço aqui entre as linhas. Edinho vai avançando. Já deixou para trás. Caiu, tem falta. Falta na jogada. 32 minutos. Então, portanto, já temos uma semifinal definida. Clube do Remo e Tunaluso Brasileira. E agora o Águia espera o final deste confronto. Para saber o seu aniversário. Paissandu ou Bragantino? Até agora vai sendo os quatro finalistas que eram esperados. Águia, Tunaluso Brasileira. Esses erros da linha alta. Esses erros defensivos da linha alta do Paissandu. E aí o goleiro Henrique, no detalhe da imagem. Orientando a sua barreira. São três jogadores. É de longe. E está com cara de quem vai cruzar. E o Edinho. Tem Nicolas, tem Lucas Maia, tem Vanderson na área. Vem levantamento no segundo pau. A bola está viva. Tira a defesa do Bragantino. Jefferson toca de cabeça. Sem direção. A bola vai ficar com o Tubarão. Sai para o jogo o Matheus Lopes. Por baixo com ele o Maia. Recebe de novo o Matheus. Aí o passe vem espetado aqui perto da linha de lado. O Dija Baiano não conseguiu pegar. O Dija Baiano não está conseguindo entrar no jogo. Está bastante frustrado. Um dos últimos contratados para o Bragantino nessa temporada. Aí na marcação do Edilson agora o Dija. Que tem 33 anos de idade. Foi a contratação de mais nome do Bragantino nessa reta final de Parazão. Conquistou a Série D. Em 2016 com o Volta Redonda. O principal destaque daquela campanha. Natural de Feira de Santana na Bahia. Vamos ver se consegue fazer alguma coisa aqui o Dija Baiano no jogo. Por enquanto o Paissão não vai controlando. Vai mantendo esse resultado. 0 a 0 hoje. 3 a 0 no agregado. Lançamento aqui na direita. Edilson. Tem o Edinho na frente. Vem o levantamento no meio da área. Subiu o Rafael Augusto. O Gulli sai com ela por baixo. Ed Kleber. Fugiu ali da marcação. Mas acabou sendo puxado pelo Jefferson. Olha até onde veio o Jefferson. Vem fazer a falta aqui do lado direito. 35 minutos. Quando a gente vê novamente aí o lance. Foi puxado realmente aí o Ed Kleber. De falta o Brian Paissandu. Que já parece contra-ataque na origem. Paissandu perdeu a invencibilidade na temporada. Na Copa do Brasil. Mas continua sem perder no estadual. É o dono da melhor campanha até agora. Com 7 vitórias e 2 empates. Além de 15 gols marcados. E apenas 2 sofridos. Na classificação geral. Paissandu ainda é líder com 23 pontos. O Remo está na cola com 20. Quando o jogo está parado no meio de campo. Posso ir embora para o Paissandu. Sai Leandro Villela. Tem a Dinho com liberdade. Não é verdade o Edilson. Entra dentro do cruzamento. Acabou sendo barrado. Diz a Baiano. Recebe com velocidade. Douglas Lima está na frente. Está impedido. O Douglas Lima vai para a bola. E ninguém para o jogo. Agora sim. Subiu a bandeira. Ficou esperando ali o Douglas Lima. Ninguém vai subir essa bandeira não. Eu vou. Aquele famoso. Se colar. Realmente está um pouquinho à frente. O Douglas Lima. Faltou um pouquinho de paciência. para esperar esse passe. Meu Paissandu. João Vieira. Vinícius Leite. Jefferson. Lateral aparecendo por dentro. A bola dele não foi boa. Para Zambambará. Somos todos do mesmo time. Equatorial Energia. Pelo futuro. Todo dia. Vem o Vanderson. Saí com tranquilidade. Mas o jogo está parado novamente. E o Douglas Lima vai precisar. De atendimento. Leva a mão ali a nuca. Já foi atingido. Nessa região mais cedo no jogo. E o Bragantino. Não aproveita as oportunidades. Quando a gente vê novamente aí o lance. Aparentemente nada. Hein, Jordana? Sim. Acidente de trabalho. Exatamente. Só que o Douglas Lima. Até agora. Foi o jogador mais acionado. Nessas bolas longas. E contra ataques do Bragantino. Daqui a pouco. Ele começa a sentir a parte física. É um fator que também vai ser determinante. Para o restante do jogo. O Bragantino não está conseguindo capitalizar nesse primeiro tempo. O Paissano passando ileso. Muito por conta da atuação do Matheus Nogueira. E vem o Paissano saindo. Pelo lado direito. O Vanderson. Leandro Villela. De volta com o Vanderson. Tentou ali o passe entre os dois jogadores do Braga. Olha a jogada de efeito do Edilson. Chega o Maia por trás. Falta para o Paissano. E o Maia fica indignado. Pega ali. Só bola. E a falta é perigosa. Veja só. Primeira grande jogada do Edilson. Foi avançando. Chega o Maia por trás. Realmente tem falta na jogada. Não atinge ali. O Maia passou além disso longe de acertar a bola. Aí imagina a TV Cultura mostrando tudo para você. Te colocando na beira do gramado literalmente. E aí vai todo mundo subindo para a área. Nicolas dando aquela incentivada. Edilson vai para a bola. Três ali na barreira. E a barreira do Bragantino não é muito alta. Edcleber e Edjabaiano não são jogadores de estatura. Se quiser o Edilson pode até mandar para o gol. E a barreira lentamente vai andando. Vem Edilson. Levantamento. Nicolas! Gol! Bicolor! Nicolas! É do Paysandu! Flecha o Bragantino! Pune a falta de eficiência do Tubarão do Caetê. Que teve muitas chances. E na primeira que teve, Nicolas coloca no fundo do gol. E abre o placar no finalzinho do primeiro tempo. Sem chance para o goleiro Henrique. Gol da marca do artilheiro Bicolor. Nicolas! Nove gols na temporada para o artilheiro do time. Paysandu um. Bragantino zero aos 39, Jordana. É. Basta um jogador que seja decisivo. No caso é o Nicolas para o Paysandu. O Paysandu que teve domínio até os primeiros dez minutos depois do Bragantino. Gostou muito do jogo. O Paysandu já não conseguiu mais agredir a defesa adversária. Mas de qualquer forma, numa comprança de falta, o Paysandu tem o Nicolas. Que é um jogador importantíssimo. E ele não erra a trajetória do gol. Um a zero para o Paysandu. E agora no agregado está quatro a zero. Missão do Bragantino fica cada vez mais difícil. E o futebol, João, é aquela tônica, né? Quem não faz... Aquele ditado mais antigo aqui. Os dinossauros. Mas que é a pura verdade no futebol. Se você não faz, você vai ser punido. E vem o Paysandu roubando o bolo aqui no ataque. Está com o apetite o papão. Olha o Nicolas! Travaram pela defesa, Nicolas. O bolo ainda fica com ele e tenta o cruzamento com desvio a escanteio. João. O último gol do Nicolas tinha sido contra o Castanhal. Na última rodada da fase de classificação. De lá para cá, jogou pela Copa Verde, não marcou. Jogou pela Copa do Brasil, não marcou. Não jogou na partida de ida em Bragança. Mas agora volta a balançar as redes. O Nicolas, que chegou até a sair chateado na Copa Verde por não ter feito gols. Agora ele voltou a marcar o nono gol dele no ano pelo Paysandu. E na jogada, agora que a gente está vendo o replay, que passe do Biel de letra. A bola passou ainda por baixo das pernas do zagueiro do Bragantino. E Nicolas na sua especialidade, gol de cabeça. Edinho na bola. Torcida fica animada na Curuzu. Vem com o pé direito, vem levantamento. A bola era para o Nicolas. Desviou, mas sem direção. Ed Kleber fica aqui com o rebote. Vem lançamento na frente. Bragantino tentando surpreender o Paysandu aqui no contra-golpe. Leandro Vilela joga a sério. Sem brincadeira, sem correr risco, coloca a bola pela linha de lado. 42 minutos. Raçudo. Olhou para a área, mandou o lançamento. A bola vem com desvio nas mãos do Matheus Nogueira, que evita o escanteio. Para a Zambampará, somos todos do mesmo time. Pronta para arrasar? Então te joga no magasã. Moda com estilo e personalidade. Na medida certa para você caprichar no look. E vem o Paysandu. Eu digo para você que está acompanhando esse Paysandu e Bragantino. Na televisão você pode acompanhar também com bastante mobilidade pelo aplicativo da Rede Cultura de Comunicação. Então você faz o seguinte, hein? Você tira uma foto, marca o arroba Portal Cultura e posta também na rede social, mostrando de onde você está assistindo o jogo. E a gente compartilha também nas redes sociais. Vamos movimentar, galera. E baixa o aplicativo do Portal Cultura está em todas as lojas de celular, tanto do iOS quanto do Android. Tem uma falta aí na saída de bola do Bragantino. Falta em cima do Gulli. Finalzinho de primeiro tempo. Já já vem o intervalo. E a gente vai mostrar os melhores momentos desse movimentado. Paysandu e o Bragantino 0 vão mostrar também o gol do jogo já já. Então fica ligado conosco. E vem o Braga. Ed Kleber. Bola sobra aqui com o Venilson Taberaçus. Chega o Edinho na cobertura. Maia. Venilson. Gingou para o lado, para o outro. Deu a bola para o Ed Kleber. Tentou passar no meio de dois. A marcação foi mais forte. João Vieira. Olha para frente. Circula o João Vieira. Pressionado pelo Maia. E a posse é do Papão. Já já os acréscimos também. O Alex Ferreira está de olho, hein? Lá na pera do gramado para informar para a gente. Quando subir a placa. Wanderson. Vem aqui atrás. Toca de lado ali com o Edilson. Ele disse que o remanescente. Da série cedo no passado foi titular. Na reta final da campanha. Mais três. Vamos, portanto, até os 48. Olha que quarta ali para o Matheus Nogueira. Deu o toquinho por cima. Sai para o jogo Lucas Maia. Trapassa ali a metade do campo. Manda um lançamento longo, mas não achou ninguém. O Nicolas ficou esperando essa bola por dentro. E aí destaque para você a placa. Vamos até os 48. E aí fica a pergunta, né? Para o intervalo, Jordana. Será que o Hélio pode começar a dar rodagem para outros jogadores? Sim, com certeza. Porque quinta-feira tem jogo importante na Copa Verde, hein? Com certeza. E nesse primeiro tempo a gente pode destacar o Biel, Vinícius Leite. O Edilson entrou pouco, produziu. Na metade do primeiro tempo o Biel, Vinícius Leite, que a torcida pediu muito que fossem titulares, também não renderam tanto, apesar do passe lindíssimo do Biel. Então ele pode dar rodagem para os jogadores, sim. Olha o Rafael Augusto tentando avançar e foi marcar a falta em cima dele. Fiz esse silêncio aqui para a gente ouvir o Olho dos Anjos também, né? Você ouviu, ó. Pedindo aí para o João Vera ter atenção no 8, que é o Gulli, e no 7, que é o Tio Sombala. O microfone da TV Cultura pega tudo, rapaz. É aí o Maia. Bala não foi boa na direção do Edicléber. Matheus Nogueira. Receba essa bola aqui, perto da linha de fundo. Diga, Alex. Muitas das vezes essas orientações são também do Silvano Austrália, que é treinador de goleiros, mas é bastante ativo também à beira do gramado. É o Silvano Austrália que também é bem ativo, né? Foi ativo até demais lá no Rio Grande do Sul, acabou sendo expulso ainda no primeiro tempo, logo depois do primeiro gol do Juventude. Mas uma comissão técnica bem atuante, a do Paysanou, assim como também a do Clube do Remo, com o Gustavo Mourinho e também o seu auxiliar paraguaio na beira do gramado. É o Josnel Burgos. Olha o gole, lançamento na frente para o Tio Sombala. Saiu o Matheus Nogueira, mas a bitragem já estava marcando impedimento na jogada. Para você que está xingando agora, como a gente fala no rádio, na audiência rotativa. E aí está em posição irregular mesmo o Tio Sombala. O Águia já está classificado, hein? O jogo acabou ainda há pouco lá em Bragança. 2 a 0 o Águia no agregado. 4 a 0. Portanto, o Caetano vai para a Copa Grão-Pará, junto com o Santa Rosa e também o São Francisco. Águia se junta a Tuna Luso e também ao Clube do Remo nas semifinais do Parazão. Jefferson. O Águia hoje é um dos times com mais consistência e qualidade técnica individual nesse Parazão. ganhou os dois jogos por 2 a 0, com jogadores muito importantes, como o Bruno Limão e o Braga. O Braga que cresceu muito, evoluiu. Incrível a reestruturação que fez matar o Sodrano. Quando apita o Clever da Costa Lobo, final de primeiro tempo na Curuzu. Paissano, um gol de Nicolas. Bragantino, zero. E o Paissano aumenta. A vantagem no agregado encaminha ainda mais a sua classificação. E os jogadores vão saindo pelo gramado. Já, já, Alex Ferreira vai conversar. Tanto com o jogador do Paissano, quanto também com o jogador do Bragantino. E já, já, vamos mostrar novamente os gols para você. O gol, na realidade, na partida, nos melhores momentos. Alex Ferreira no gramado. Eu já estou aqui ao lado do Nicolas, artilheiro do Paissano, no ano, no Parazão. O nono gol dele. É até estranho se a gente falasse assim, olha, tem um tempinho que o Nicolas não fazia o gol. Porque você faz tanto, Nicolas. Mas era desde o Castanhal. E eu sei que isso até te incomodava também. Como é voltar a marcar aí? Parece que tira aquela sisma. Bom, acho que faz dois jogos só, né? Mas é importante a gente estar fazendo o primeiro tempo parcialmente bom. Indo para o intervalo vencendo também. Porque está ampliado o segundo tempo. Mas feliz. Sempre feliz com os meus gols. E sempre feliz em ajudar a equipe. Tá certo. Agradecendo o Nicolas, artilheiro do Paissano. Está chegando aqui também o Gulli, capitão da equipe do Bragantino. O Gulli, a gente poderia falar que de repente o Bragantino parou no goleiro adversário hoje? Verdade, começou muito bem, né? Infelizmente não conseguiu concretizar com o gol. Mas a equipe está de parabéns. Está lutando. Vamos lutar até o fim. Está a diferença para ele. A gente vai fazer o nosso trabalho. Como a gente vem sempre fazendo. E outra coisa, eu queria dar os parabéns para a minha filha que faz sete meses hoje. Parabéns, filho. Papai te ama. Tá bom? Tá certo. Obrigado, Gulli. Eu volto com você, João. É, está aí o Gulli. Dizendo que vai continuar lutando, porque para o Bragantino, mesmo sem não classificar as semifinais, tem a Copa Grão-Paraína para jogar. E a classificação geral também é importante para definir mano de campo nesses jogos que serão apenas de ida. Como disse o Delfilho antes do campeonato começar. E está aí, olha a Ana Paula Melo aí. Ana Paula Melo. Ela que apresenta o Jornal Cultura. Está na laranjinha, marcando presença hoje na Curuzu. Ela que não perde o jogo do Papão. É a Cid, ela está toda vez lá na Curuzu em dia de jogo do Paissandu. Ela que está também no comando aqui dos jornais da TV Cultura. É isso. Vamos fazer um intervalo rápido. Já, já a gente volta, portanto, para a Zão Bampará. Somos todos do mesmo time. Quem é apaixonado por futebol sabe que o Parazão é certeza de emoção e bola na rede. E com o parceirão e você na torcida, é certeza da maior economia também. O atacadão entrou em campo fazendo uma goleada de economia para você abastecer e lucrar com o seu negócio ou mesmo comprar para a sua casa. Você vai encher o carrinho, pagar pouco, torcer muito e comemorar com a facilidade na hora de pagar. Tem que ser muito parceirão mesmo. Vem junto com o seu parceirão no Parazão. Atacadão, lugar de comprar barato. Desde que iniciou as atividades no Pará há 25 anos, a Alubar vivenciou profundas mudanças. Hoje é referência em todo o continente na fabricação de verganões e cabos elétricos de alumínio. Um sonho transformado em realidade. A partir da dedicação de quem faz da Alubar um grande sucesso. Alubar. Há 25 anos produzindo cabos elétricos de alumínio no Brasil. Para construir ou reformar, é melhor ter sempre em quem confiar. O pedreiro adorou, arquiteta aprovou. Dona Maria, essa sempre confiou. Da cozinha saladista, VGA é o melhor lugar para construir ou reformar. Pode confiar, VGA. VGA Casa e Construção. Domingos Marreiros, entre 14 e Castelo. A toda hora, Equatorial. Bom dia, seu Carlos. Que horas são aí? Bom dia. É hora de informar sobre seus direitos e deveres com a Equatorial. Você sabe que é seu direito escolher a data de vencimento da conta de luz? E é seu dever facilitar o acesso ao medidor de energia. Igual o seu Carlos aqui, ó. Assim, cada um faz a sua parte. Não é, seu Carlos? A toda hora, Equatorial. Pelo cliente hoje. Pelo futuro, todo dia. Até a próxima, viu? Finzão de Semana do Consumidor Magazin. Renove sua experiência de bem-estar aproveitando as nossas super ofertas. Lençóis, edredons, colchas de cama, cobertores e mantas com preços imatíveis. Para você curtir cada segundo de aconchego. Finzão de Semana do Consumidor Magazin. Super ofertas do lar. Vem que tem. Magazin. Você quer, você tem. Eu, que passei a vida dando aula, fico feliz de ver o professor tão valorizado. As escolas melhoraram muito. Precora, precora. Tudo bem com vocês? E o Pará paga hoje o maior salário médio do Brasil. O governo do Pará paga 80% acima do piso nacional. O salário inicial passa de 8 mil reais, mais o Vale Alimentação. Cheguei. Vale. Ainda bem que a filha seguiu a vocação do Pará. Valorizar o professor é transformar a educação. Nós aqui da Cultura Rede de Comunicação fazemos um trabalho árduo no estádio, no estúdio, para levar o melhor do Parazão Bampará 2024 à sua telinha. E levando o futebol paraense para os quatro cantos do Pará, para o Brasil e para o mundo, através do nosso aplicativo. Jogos de qualidade e transmissão de excelência. O melhor do futebol paraense 2024. Esse trabalho é dedicado a você paraense que gosta de futebol. Muito bem, meus amigos, estamos de volta com imagens do estádio da Curuzu. Céu limpo. Em Belém do Pará não tem aquele sol, mas também não tem aquelas nuvens de chuva. O campo seco propício para a prática do futebol. Estamos vivendo o intervalo de jogo entre Paissandu e Bragantino. 1 a 0 para o Papão. Gol do atacante Nicolas, mais um dele na temporada. Paissandu, que até fazer o gol, passou por alguns apuros. Vamos dar uma olhada nos melhores momentos com os comentários de Jordana Crumpanze. Neste intervalo de jogo, Jordana, Bragantino teve várias chances. Teve um jogo mais aberto, como a gente esperava que seria. O Paissandu foi mais dominante nos primeiros 10 minutos, mas deixou espaço para o Bragantino, que começou a trabalhar a bola longa, começou a chegar com mais perigo ao gol do Paissandu. Douglas Lima foi uma peça muito importante para o Bragantino. O Paissandu, mais uma vez, sofreu com a linha alta, deixou espaços. A defesa não conseguia se recompor de forma rápida. E os jogadores, Tirson Bala, Douglas Lima para o Bragantino, estavam aproveitando bastante. Jogadores que estavam rodando bastante o campo. Mas tem aquela tônica, quem não faz, leva. E aí o Paissandu conseguiu com o gol do Nicolas, que fez na sua maior característica, que é o gol de cabeça. A gente está vendo agora alguns dos lances dos melhores momentos. Aí o Bragantino apostando na bola longa. E assim, o Bragantino não teve uma qualidade na definição. Até porque foram nove impedimentos durante o primeiro tempo. É, o Bragantino tentando explorar essa jogada a rodo. E olha só que defesa espetacular do Matheus Nogueira, né? E com o Bragantino se oferecendo para jogar, Jordana, o jogo virou uma trocação. Porque o Paissandu, vendo o espaço, tentou aproveitar as oportunidades e aproveitou essa no finalzinho. Aproveitou essa no finalzinho com o Nicolas, como eu falei. O Nicolas teve a sua maior característica nesse momento. O gol de cabeça é um jogador decisivo, um jogador que define para o Paissandu. Conseguiu, o Paissandu agora fica tranquilo. E o primeiro tempo destaque foi o Matheus Nogueira, né? E a gente, vendo o jogo de hoje de manhã de Tuna e São Francisco, segundo jogo que o goleiro é o grande destaque. Até porque em Tuna e São Francisco, o Gustavo foi para o São Francisco. E o Iago Reis acabou pegando dois pênaltis nas disputas de penalidades. Isso é interessante da gente analisar agora nas quartas de final do Parazão. É verdade, olha só, análise de toda a rodada você vai ter no Papo da Rodada. Você que está na TV, quando acabar o jogo, pode vir para o YouTube, no canal Esporte e na Cultura, que você vai ter a repercussão de todas essas quartas de final do Campeonato Paraense. E, é claro, já uma análise das semes que vem por aí. Jordana, antes da gente fazer mais uma pausa, Bragantino, você mudaria alguma coisa no estilo ou em alguns jogadores? Ou tentaria jogar do jeito que está mesmo? Porque Bragantino está tentando da mesma forma, né? Está tentando da mesma forma, isso deixa o jogo mais aberto. Eu acho que é até interessante o Bragantino agora que vai para a Copa Grão-Pará. É importante marcar um gol, sair com um pouco de moral desse confronto, apesar de estar sendo eliminado nesse exato momento. Eu não mudaria, continuaria apostando. A defesa do Paissandu deixa esses espaços justamente para a velocidade do Bragantino. Eu manteria isso. E você, falando agora sobre o Paissandu, Jordana, você mudaria alguma coisa? Para o Paissandu, eu mudaria. Eu dava mais rodagem e minutagem para alguns jogadores. Hoje, o Biel, o Vinícius Leite, o Edilson deixaram a desejar dentro de campo. João Vieira também está um pouco lento para as funções que ele está fazendo hoje dentro de campo. Então, eu mudaria, daria mais rodagem e minutagem para outros jogadores. Aí, ó, a gente vê imagens da Curuzu, trânsito bastante claro, né, cristalino aí na Almirante Barroso, sem congestionamento e a galera toda presente aí no estádio, só esperando para começar o segundo tempo e já, já a gente volta também, porque faremos uma pausa e na volta estaremos com os últimos 45 minutos desta última quarta de final e vamos conhecer o último classificado para as semis do Campeonato Paraense. Para Zambampará, somos todos do mesmo time. O Governo do Pará criou as Usinas da Paz para transformar a vida de milhões de pessoas. Por Cleidiane, aqui do Guamá. Fiz o curso na usina e já estou ganhando meu dinheiro. Por Dona Josi, de Ananindeua. Tudo que eu sei de costura, eu aprendi aqui. Com nove usinas da Paz entregues e 40 em construção, O Governo do Pará sabe que ainda há muito a ser feito Por todos os paraenses. Por todo o Pará. Para construir ou reformar, é melhor ter sempre em quem confiar O pedreiro adorou, arquiteta aprovou Dona Maria, essa sempre confiou Da cozinha à saladista, VGA é o melhor lugar Para construir ou reformar, pode confiar VGA, VGA Casa e Construção Desde que iniciou as atividades no Pará há 25 anos, a Alubar vivenciou profundas mudanças. Hoje é referência em todo o continente na fabricação de vergalhões e cabos elétricos de alumínio. Um sonho transformado em realidade, a partir da dedicação de quem faz da Alubar um grande sucesso. Alubar. Há 25 anos produzindo cabos elétricos de alumínio no Brasil. Quem é apaixonado por futebol sabe que o Parazão é certeza de emoção e bola na rede. E com o parceirão e você na torcida, é certeza da maior economia também. O atacadão entrou em campo fazendo uma goleada de economia para você abastecer e lucrar com o seu negócio Ou mesmo comprar para a sua casa. Você vai encher o carrinho, pagar pouco, torcer muito e comemorar com a facilidade na hora de pagar. Tem que ser muito parceirão mesmo. Vem junto com o seu parceirão no Parazão. Atacadão, lugar de comprar barato. Liquida Louca, semana do consumidor, magasã. A semana mais louca do ano começou com super ofertas de calçados femininos, masculinos e infantis. Bolsas, mochilas, malas, carteiras e muito mais. Tem ofertas malucas espalhadas pelas sessões de calçados e complementos. É só procurar os produtos com etiquetas amarelas. Então fique ligado para economizar e aproveitar muito. Liquida Louca, semana do consumidor, magasã. Loucura é não aproveitar. Vem! Nós aqui da Cultura Rede de Comunicação fazemos um trabalho árduo no estádio, no estúdio, para levar o melhor do Parazão Bampará 2024 à sua telinha. E levando o futebol paraense para os quatro cantos do Pará, para o Brasil e para o mundo, através do nosso aplicativo. Jogos de qualidade e transmissão de excelência. O melhor do futebol paraense 2024. Esse trabalho é dedicado a você, paraense, que gosta de futebol. Muito bem, estamos de volta. Estamos vivendo um intervalo de jogo, passando um Bragantino zero. São as quartas de final do Campeonato Pará. E a noite vai caindo em Belém do Pará. Uma noite bonita e com um público bem interessante hoje no estádio da Curuzu para essa partida. Claro, o torcedor está com saudade de ver o Paysandu em casa novamente. Teve muitos jogos fora nessa temporada. E o último deles no meio de semana contra o Juventude. Jogo pela Copa do Brasil, onde o Paysandu acabou sendo eliminado. Então, está aí, olha a galera de todas as idades, marcando presença, olha só. Dos adultos até as crianças, já aprendendo desde cedo que futebol é para ser vivido também no estádio, né? E aí o goleiro do Bragantino já está de volta. O Henrique Bragantino, que já tinha uma missão difícil antes da partida começar. Agora já virou aquela quase missão impossível, né? Será que tem algum Tom Cruise no elenco do Tubarão do Caeté? Quando a gente vê aí a galera voltando para o intervalo, Jordana? Olha, João, o futebol se decide dentro de campo nos 90 minutos, mas de qualquer forma agora é muito difícil para o Bragantino. O Paysandu está em vantagem, já está com a sua classificação encaminhada. O que o Bragantino pode fazer é sair justamente com moral para ir para a Copa Grão-Pará. E depois do jogo de hoje, em todo esse primeiro tempo, eu acredito que isso acontece sim para o Bragantino. O Bragantino que foi muito bem até agora na partida, deu uma murchada com o gol do Paysandu, mas isso é natural, o time acabou sentindo. E o Jordana, uma informação interessante também que vem da assessora de comunicação do Paysandu, o Meia Robinho é uma ausência hoje, não aparece nem do banco de reservas, porque foi liberado pela direção do clube para acompanhar um procedimento cirúrgico na família. Então, aí o Robinho sendo liberado para acompanhar a sua família, né? Então, a gente espera que tudo dê bem nesse procedimento com os familiares aí do Robinho. Com certeza, a gente deseja que tudo dê certo, mas de qualquer forma acredito também que as substituições que o Helio dos Anjos fez hoje já faria, mesmo com o Robinho à disposição dele. Mas é uma questão desde o jogo contra a Copa do Brasil, o Robinho não foi bem e acabou dando espaço para o Biel. Então, aí o Paysandu já voltou para o campo, destaque aí para o Vinícius Leite, hoje está com a camisa 100. Ele que completou 100 jogos com a camisa do Paysandu lá em Bragança no último final de semana. Aí o Nicolas, o artilheiro bicolor de volta agora, vestindo a camisa do Paysandu. Ele que foi poupado no jogo de Bragança, está voltando a atuar pelo Campeonato Paranense agora. Diga, Alex Ferreira. O Paysandu falta sem alterações e o Bragantino mudou. Saiu o camisa 9, o camisa 9 Douglas Lima e entrou o 17 Alisson. Então, portanto, a alteração no Bragantino, sai Douglas Lima e entrou o Alisson, hein? Está aí o Alisson na sua tela. Atacante também, tem um pouco mais de estatura. Vamos ver se muda alguma coisa, inclusive até no estilo de jogo do Bragantino, porque apenta o árbitro. E a bola está rolando na Cruzú. Vamos para o segundo tempo. Últimos 45 minutos para definir o último classificado às semifinais. Nossa Senhora! Chegou ali arrepiando o Venilson Teperaçu. Pegou ali um cabide, deu aquele famoso pendura no Edilson. Mas agora, João, o Douglas Lima já estava reclamando bastante no primeiro tempo, né? Olha aí o lance. Olha só! Nenhum momento acertou a bola. Foi na canela do Edilson. Primeira falta nesse segundo tempo. Já está tudo bem ali com o lateral direito, o Bicunó. Não houve cartão. O que é mais impressionante também, né? Uma senhora pancada. Edinho para a comrança. E aí a câmera da TV Cultura mostra a movimentação lá dentro da área. Tem Lucas Maia, tem Biel, tem Vanderson. Edinho levantou! Desvio de cabeça passa pela linha de fundo. E você pode escolher o craque do jogo. Já aviso desde agora, tá? Desde o início do segundo tempo. O segundo tempo, QR Code na tela. Porque agora você aproxima a câmera do seu celular e já está disponível a votação do craque do jogo para você. Então, aproxime a câmera do seu celular e no canto inferior esquerdo do seu vídeo. Acesse o link e vote no seu favorito do jogo. Lembrando que o voto de você aí em casa tem peso 1. Também aqui junto da nossa equipe. Vamos! E lembrando também que se houver algum tipo de empate, tá? O peso do desempate é de você aí em casa. Então, seu voto é muito importante. Vem o País Sandu. Leandro Villela. Por dentro com o Jefferson. Olha onde está o lateral esquerdo. Joga por dentro com o Edinho. Edinho para o Nicolas! E atrapalhado pelo Matheus Lopes. O Rafa Augusto também estava na retaguarda. Bala. Maia. De volta com Bala. Tentou sair na velocidade e acabou sendo parado. Falta para a equipe do Bragantino. O País Sandu já vai tentando matar os contra-ataques do Bragantino desde a origem. Nem no finalzinho do primeiro tempo e agora o protocolo procede. Prossegue, na verdade. Henrique. Rafael Augusto. Vai avançando pelo Bragantino. Já levanta a cabeça e olha para frente. Manda o lançamento. Era para o Alisson. Se esforça. Consegue roubar a bola de novo. Bala. Aí já estava marcado o impedimento na jogada na origem. Ali com o Alisson. O Alisson que é base do Vitória. O Alisson ele é centroavante, mas tem posição secundária de ponta. Como eu falei, o Douglas Lima reclamava muito no primeiro tempo. Era uma substituição previsível, né? Mas o Alisson entra com um repertório um pouquinho maior. Quando está caído aí o Edinho. Atacante do País Sandu está no chão. Levando ali as mãos ao rosto. E está aí o Maquinhos Taíra. Técnico do Bragantino, o Clube do Pará. Já comandou interinamente a equipe em outras temporadas. E hoje se vê também na mesma situação após a demissão do Rogério Gamilera. Antes da última rodada do Campeonato Paraense. O jogo parado. E o Maquinhos Taíra também foi jogador do Bragantino. Era meia. Um futebolista bastante conhecido também em Bragança. Jogou futsal também. Futsal em Bragança, que é sempre muito forte. Era atacante e também meia. Maconha e história. Alexio Herrera. O técnico ali dos anos aproveitou aquela parada para atendimento ao Edilson. Para reclamar bastante com a arbitragem. Que, segundo ele, estaria deixando passar muitos lances perigosos, né? Muitos lances um pouco mais fortes. É, porque o jogo vai ficando aí com uma pegada um pouco mais forte das equipes. E olha o Ed Kleber. E aí o Disson Bala não estava ligado. Parou no meio do caminho. Perdeu a passada. Na sequência tem falta de ataque. E eu digo para você que está acompanhando a partida de hoje. Você pode acompanhar também pelo aplicativo da Cultura Rende de Comunicação. Então você faz o seguinte, hein? Tira uma foto. Marca aí o arroba do Portal Cultura. E marca nas suas redes sociais. Mostrando de que lugar você está acompanhando o jogo de hoje. Que a gente vai também te repostar nas redes sociais. Então, já baixem o aplicativo. E vem o Paissandu Edinho contra o Rafael Augusto. Volta. Do Rafael. E o Edinho que está sendo um pesadelo para o Bagantino. Desde o primeiro jogo lá em Bragança. Olha só. Chega ali o Kleber da Costa Lobo. E dá uma bronca no Rafael Augusto. Quando a gente vê o lance novamente. Acerta ali o joelho do Edinho. E tem uma falta perigosa. Aquele famoso escanteio de mangas curtas. Como diriam os antigos. Olha só. O Edinho ficou ali, ó. Passando a mão no joelho. Porque isso aí dói, hein? Joelho com joelho dói. Quem já jogou bola sabe. Não que a gente jogue bem, né? Mas... Sim. Mas essa já é a terceira vez que o Edinho é parado com falta. Ele vai ajeitando aí a bola para a cobrança na falta. Mas você joga bem, João. Você é goleiraço. É. Eu sou goleiro. Eu sou, às vezes, responsável por dar pancada nos outros. Mas... Vem Edinho na cobrança. Jordana está rindo aqui. Mas há provas, hein? Que eu jogo. Escanteio já. Falta para o Paissandu. Tem Bial na área. Leandro Vilela também está por ali. E o Clever está conversando com os jogadores, ó. Quero saber nem empurra e empurra aqui não, hein? E não adianta nada. Porque está todo mundo se agarrando ali dentro da área. Edinho. Pé direito. Levantou. Vanderson. Defendeu o goleiro. Olha o gol. Gol. O Biel. É. Piccolo. Anota o segundo do Paissandu. O jovem garoto. Biel. Olha só o levantamento. Vanderson cabeceia. É um milagre do Henrique. Biel estava esperto. Oportunista. De peito. Colocou para o fundo do gol. É o segundo do Paissandu. E veja só. Olha o Biel. Olha o Biel. Faz o movimento. Com o ombro na bola. Ele coloca para o fundo do gol. E o Paissandu aumenta a vantagem no comecinho do segundo tempo aos sete minutos. Paissandu 2. Bragantino 0. Giordana Krumpanze. Mesmo gol. Mesma situação. Falta no Edinho. Bola parada decidindo para o Paissandu. E vem o Paissandu de novo com apetite. Aí o Edinho acabou perdendo a bola. 2 a 0 para o Paissandu. No agregado 5 a 0 para a equipe Piccolo. João. Alex. Segundo gol do Biel com a camisa do Paissandu. Ele que já tinha marcado no jogo de ida. 3 a 0. Ele fez o primeiro gol do Paissandu. Empata agora na vice-artilharia do Paissandu. Com dois gols junto com o Edinho Garcia. Que foi o responsável pelos outros dois gols lá em Bragança. O Biel que marcou também no jogo de Bragança. Acabou fazendo o primeiro gol ali daquela partida. Jogador que esteve na base do Coritiba. Chegou a jogar no profissional também do Coxa. E foi contratado aí pelo Paissandu para estar nessa campanha. Que tem uma Série B pela frente. Na verdade uma característica também do Paissandu nessa campanha. Não é só ele. Luan Freitas veio do Fluminense. Luan Ribeiro vem da base do Palmeiras. O Paissandu atraindo esses jogadores que estão sendo emprestados pelos seus clubes. Grandes promessas para ganharem mais rodagem, minutagem. E experiência com técnicos mais ofensivos. Com estilos de jogos diferentes. Então são vários jogadores novos emprestados de grandes clubes para o Paissandu. Biel Fonseca. Ele que é de Curitiba. Tem 21 anos de idade. Faz hoje o seu décimo segundo jogo pelo Paissandu. E marca o terceiro gol. Ano passado esteve também emprestado. Jogando a Série B pelo Novo Horizontino de São Paulo. A gente vê aí também o atendimento ao jogador Maia. E ele vai sair. No lugar dele vai entrar o camisa 16, Lucão. Então Lucão, sai Maia. Mudança no meio de campo. E novamente aí o lance para você do gol. Olha só. O Biel, ele faz ali o movimento. Movimentação que a gente fica com a impressão de um braço. É, olha só. Vanda é sua cabeceia. Henrique faz a defesa. E o Biel faz ali o movimento com essa câmera de trás. Fica ali. Dito que é o ombro. Mas essa câmera pode mostrar para a gente melhor. Dentro do gol, olha só. E olha, o toque é com o braço, hein? Exatamente. O toque é com o braço. A arbitragem não viu. Lembrando que não tem VAR nessa fase do Campeonato Paraense. Portanto, gol do Paysandu do Biel com aquela malandragem. O Hassudo não conseguiu acompanhar o rebote. Ele que estava na marcação. Então, 2 a 0 para a equipe do Paysandu. E aqui você tem todas as imagens disponíveis na TV Cultura para tirar aquela dúvida. A gente tirou agora para você, hein? Biel realmente toca ali com o braço. Dá bola e manda para o fundo do gol. Diga, Alexio Herrera. E o detalhe em relação ao que você falou do toque com o braço do Biel é que ninguém do Bragantino reclamou. Então, ninguém reparou. É, até porque lá dentro da área fica difícil enxergar alguma coisa ali, principalmente no banco de reservas. E o lance foi tão rápido que talvez até os jogadores do Bragantino nem tenham percebido, mas a imagem é bastante clara. Principalmente essa atrás do gol. A gente tem essa imagem clara daqui, mas é bom, como você lembrou, não tem VAR agora no campeonato. Então, fica muito difícil nesse bate-rebate dentro da área, tanto do árbitro quanto dos jogadores, identificarem uma irregularidade no lance. Para a Zão Mampará, somos todos do mesmo time. Usinas da Paz. O melhor equipamento do Brasil. Cidadania por todos os paraenses, por todo o Pará. E vem o papão. Já com a classificação praticamente selada, né? Os minutos agora vão passando e são protocolares. E o País Anu aproveita para fazer a movimentação, dar ritmo de jogo também para os seus jogadores. Jogo importante também para gerar mais entrosamento, porque no meio de semana o bicho vai pegar. É Copa Verde, hein? É jogo importante. E ali a bola no bate-rebate sobra no pé do Biel. De lado com Vinícius Leite. Tem espaço Vinícius. Viu Jefferson passando. Cruzamento de primeira foi em cima do Raçudo. Jefferson. Leandro Villela. Recebe essa bola. Nicolas pede por dentro. A bola vem para o camisa 11. De primeira ele solta. Era para o Jefferson, mas estava na cobertura agora o Matheus Lopes. Chutou a bola em cima do Jefferson. É só tiro de meta. Tem um jogador do Bragantino caído no gramado. E aí o Matheus Lopes aproveitando também para dar aquela amagada na chuteira. Vamos ver aí, ó. O lance foi com o Raçudo. Ele se chocou com o Nicolas e foi para o chão. Mas nada intencional. Um acidente de trabalho apenas. E eu digo para você que você pode fazer parte da campanha Doadores Futebol Clube. Se torne um doador de sangue. Procure o Emopa. Faça sua doação e salve vidas. Mas você ainda pode levar para casa uma camisa do time do seu coração. Então venha marcar um gol no jogo da solidariedade. Vá o Emopa e dois sangue. Edinho pela direita. Afasta de cabeça ali o Matheus. Completa o corte na sequência. O Venilson Taberaçu. É o Paissandu. João Vieira por dentro. Deixa passar a bola ao Biel. Edinho! Chutou em cima na marcação. O Bragantino tenta sair e imediatamente a falta acontece em cima do De Kleber. Parece que o Paissandu está começando a entender que uma parte do antídoto para esses contra-ataques, e de qualquer equipe, seja do Bragantino ou seja do Juventude, é fazer essa falta aí logo no início, né Jordana? Porque se deixar escapar, a linha alta pode ser uma coisa bastante perigosa contra o Paissandu. Exatamente, você mata a jogada logo no início, né? Mas nesse momento do jogo, como o Jefferson hoje foi titular, eu queria falar um pouquinho dele, né? Ele está deixando um pouco a desejar nesse jogo porque o Vinicius Leite está sozinho na ponta esquerda. Ele pouco sobe e quando ele sobe ele não ajuda muito nessa questão ofensiva. E vem o Bragantino. E a bola para o Dija Baiano e a marcação é dura demais em cima dele. Vinicius Leite coloca na frente para o Biel. Nicolas viu o Edinho passando. A companhia jogada ao Edilson. Edinho prendeu para Edilson para o meio. Rafael Augusto coloca a bola pela linha de fundo e a galera vai à loucura na Curuzu. Canta Fiel Bicolor. Empurra o seu time. Escanteio aqui na direita. Tem seis jogadores lá dentro da área. Mais o Vinicius Leite esperando o rebote. Vem o levantamento fechado. Alisson ajuda a defesa. Edinho. Novo lançamento do Biel. Passa perigosa essa bola. Se tem um pouco mais de direção, era mais um gol do Paysandu. E aí na imagem para você, o Lucas Maia. Aos 15 minutos, quase pintou mais um Parazão Bampará. Somos todos do mesmo time. 49% de redução da violência em todo o estado. Segurança por todos os paraenses. Por todo o Pará. Saiu o Paysandu aqui no campo de defesa. Bragantino já começa a sentir fisicamente o jogo. A gente já vê alguns jogadores lá na frente que correram bastante para marcar aqui a saída de bola. Muitos belos cabisbaixo quando o Paysandu escapa. Vem o Nicolas. Travaram pela marcação. Briga pela bola. O João Vieira afasta o raçudo. Edilson, marcado pelo Alisson. Consegue roubar a bola sem falta. Ed Kleber. Tem um bala aqui na direita. A bola vem para o Dija. João, segundo jogo que o Nicolas aparece bastante como pivô. É uma das funções dele, né? Mas surpreende. Às vezes ele está saindo tanto na área para receber essa bola. Quando a gente vê aí novamente o lance do Ed Kleber. Onde o Paysandu parou o contra-ataque e rendeu um cartão amarelo para o Leandro Vilela. Portanto, cartão amarelo para o Leandro Vilela. Primeiro para o Paysandu nessa partida. Primeiro do jogo, né? Verdade. Acabei de checar aqui. Minhas anotações é o primeiro do jogo mesmo. Demorou, viu? É. Que a pancada... A pancadaria já comeu solta. Boa parte dessa partida. Miel. Quando o lançamento na frente o Nicolas já solta essa bola mais atrás. Sai com espaço o Jefferson. Vinícius Leite. Parte para cima o Paysandu é o dono da melhor campanha do campeonato. Saiu a tabela, Vini. Por cima do gol, Parazão Bampará. Somos todos do mesmo time. Mais emoção em campo. Mais economia no seu bolso. Atacadão. O seu parceiro no Parazão. E eu digo para você que está aberta a votação para o troféu meio de campo. A escolha dos melhores do Parazão Bampará está nas suas mãos, torcedor. E você pode participar. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela. Ou você olha o Bragantino chegando. Sai o Matheus Nogueira. Então, pega aí o QR Code do troféu meio de campo, aproxima a câmera do seu celular, acessa o link e vota na sua seleção do campeonato. É claro, os melhores do campeonato paraense com o voto no público serão premiados no troféu meio de campo. Sai o Paissandu de novo. 18 minutos. Quase metade deste segundo tempo. Paissandu vai administrando o resultado. 2 a 0. Primeiro jogo. Foram três gols do Paissandu. Nenhum do Bragantino. O Bragantino está indo para a Copa Grão Pará. O Paissandu vai avançando. A semifinal do campeonato paraense para enfrentar o Águia de Marabá. Que jogão, hein? É que hoje mais cedo despachou também o Caeté. E a reedição, Jordana, pelo menos vai se confirmando, enquanto o Edinho está caído do lado do outro lado, reedição da semifinal do ano passado, né? Sim, o Paissandu foi eliminado pelo Águia de Marabá. O Águia que ano passado fez uma campanha em boa parte nas penalidades, né? Com o Axel Lopes sendo o grande nome da equipe. Hoje, como falei no intervalo, o Águia tem uma das equipes mais consistentes do campeonato. Uma qualidade técnica individual incrível. Um time que decide dentro de campo. Passou por essa reestruturação com o Matal Sodrelli. Foi fundamental para toda essa campanha agora da equipe, tanto na Copa do Brasil como no Paraense. Está nas semifinales e vai pegar o Paissandu, o time de Série B com o Hélio dos Anjos. Então, definitivamente, um dos melhores jogos do Campeonato Paraense. E também vai ser um outro grande jogo, Jordana, esse Remo e Tuna, né? Ano passado, a Tuna ficou de fora das semifinais e hoje volta. Olha o Wesley Garcia, vai entrar, hein? Vai entrar o venezuelano do Paissandu. Mas esse Remo e Tuna é especial porque a Tuna já venceu o Remo de uma forma espetacular no Paenão esse ano. Mas agora vai pegar um outro Remo. Um Remo um pouco mais estruturado, com o recomeço de trabalho. Ao mesmo tempo também que a Tuna, desde que voltou a erite do Campeonato Paraense, já eliminou, inclusive, o Remo numa semifinal, jogando no Paenão. Sim, um Remo diferente, né? Com outro tipo de moral, outro tipo de estilo de jogo, inclusive. Mas, de qualquer forma, um Remo que está sofrendo muito com o DM, principalmente do meio para frente. E foi por essa questão, essa estratégia da Tuna, que a Tuna venceu com muito mérito dentro do Paenão. Foi anulando o meio de campo do Remo. Então, a Tuna pode ter uma estratégia, sim, em cima do Clube do Remo. Mas vai ser um grande jogo, até porque o São Francisco mostrou como parar um pouco a Tuna. Justamente, uma Tuna mais defensiva, o São Francisco mais defensivo, que parava um pouquinho todo esse poder ofensivo muito eficiente da Tuna Luso brasileira. Então, portanto, meus amigos, vem aí as semifinais do Campeonato Paraense. Lembrando que, no meio de semana e no próximo final de semana, para a Rêmio e o País Indus, são datas de Copa Verde. Então, portanto, a gente aguenta a definição da Federação Paraense de Futebol, principalmente depois de hoje, né? De termos todos os classificados para o lançamento da tabela, para saber como é que vão ser essas partidas. E vem o Bragantino. Sai para o jogo. Ó, a bola por dentro aqui com o Guri. Já, já no País Sandu tem Esli Garcia. Vem aí o Venezuelano. Diga, Alex. E Kevin também. Duas mudanças, portanto, no Papão. Raçudo. Cruzamento vem muito forte. Passa pela linha de fundo, é só tiro de meta. Paração, Mambara, somos todos do mesmo time. Alubar, transformando o alumínio em soluções. João. Alex. Edinho saindo, bastante aplaudido. Entrando, ex-Ligacia, muito festejado. Ele que é uma espécie de amuleto do torcedor. Vincolô. E sai também o Jefferson, lateral esquerdo, camisa 3, para a entrada do Kevin, 36. O Hélio dos Anjos reclamou bastante em alguns momentos com o Jefferson, pedindo que ele aparecesse um pouco mais ao ataque, descesse um pouco mais a linha de fundo. Não sei se o Jefferson cansou, ou se quem cansou foi o Hélio dos Anjos, mas já está o Kevin no gramado, no lugar do Jefferson. É, eu ia até perguntar para vocês já, já, Jordana, sobre a atuação do Jefferson, porque o País Sandu desce pela esquerda. Primeira bola do Kevin no jogo. Domina, toca por dentro, Combiel reclama que a bola saiu ali, a defesa do Bragantino, mas o jogo continua. Leandro Villela, João Vieira, Vinícius, pela direita, Esli, acabou se enrolando com o zagueiro, é só tiro de meta. Posta de bola para a equipe do País Sandu. Na verdade, escanteio, hein? Escanteio para o País Sandu. Itaí o Esligacia, 23 anos, 1,63m, natural de Arauri, na Venezuela. Jogador que é atual campeão venezuelano, com o Deportivo Tátira. Que vai disputar a Libertadores. Deixou de jogar a Libertadores para jogar a Série B, sendo o País Sandu. Vem Vinícius Leite, levantou o Henrique, sai do gol. E aí o Bragantino vai ter a possibilidade no contra-ataque, bala, boa bola para o Dija. Tentou colocar na frente, João Vieira, aparece no carrinho e mata o contra-golpe. Sem o Douglas Lima, o Bragantino acabou perdendo muito o poder do contra-ataque e das bolas longas, né? Ele era o jogador mais acionado, mas também conta muito esses 2x0. Ali o João Vieira. Agora tem falta a favor do Bragantino. Queria discutir, Jordina, também, sobre a partida do Jefferson, primeira dele com o titulado País Sandu. É, eu falei dele no primeiro tempo, no intervalo também, o Jefferson pouco ajudou o País Sandu hoje. Na verdade, o Vinícius Leite ficou muito sozinho na ponta esquerda, ele pouco subiu, pouco ajudou essa questão ofensiva. no entanto, que quando o Kevin entra, o Hélio dos Anjos pede justamente para que ele afunde mais. Já a entrada do Wesley Garcia é para oxigenar. O Edinho foi muito bem na partida, mas vai oxigenar agora com a entrada desse jogador. E quem também vai oxigenar é o Bragantino, como aqui nos está aí, hein, Alex? Exatamente. Entra o Matheus Ceará, camisa 21, ele que vai no lugar do 7 bala. Saiu também o Ed Kleber e entrou 20 chardes no lugar dele. Portanto, aí as mudanças no Bragantino. Saiu o Ed Kleber, sai também o Tirson Ballo. O Ed Kleber que foi mais utilizado durante o jogo, Jordana. Já, já, sem fala, porque tem falta para o Bragantino. Olha o golo, e o Matheus Nogueira defende. O Ed Kleber até tentou armar esse jogo aqui. Deu boas bolas, inclusive, para o Douglas Lima, que não soube aproveitar uma partida interessante do Ed Kleber. Mais uma temporada no Bragantino. Exatamente, ele é um jogador de mais experiência, um jogador mais organizador de jogo. É um jogador que conhece também muito bem o futebol paraense. Então, a tendência é essa. Ele usa muito da experiência dentro de campo. Eu chamei o Ed Kleber de interminável antes do jogo, ele só tem 29 anos. Olha a bola invertida aqui do outro lado, a bola pela linha de fundo. O Ed Kleber, o Ed Kleber que começou cedo, jogava na base do Remo. E ele é natural de São Caetano de Odivelas, no Nordeste do Pará. É um meio extremamente ofensivo, mas tem como posição secundária a ponta esquerda também. Olha o Paysan roubando a bola aqui na frente. Esli recebeu, Biel colocado! Gol! É do Paysan do Biel! Marca o segundo dele no jogo para a felicidade da torcida do Papão na Curuçu. Despachando o Bragantino com autoridade nas duas partidas. Chute colocado! Aí o Henrique ficou plantado, veja! Esli Garcia, Solidário, Biel! Somente colocou a bola na costura da rede! E o Paysandu é semifinalista do campeonato para esse Biel! Tá aí o garoto! O garoto é bola, ele é gol! O segundo dele na partida! Paysan no 3! Para a Gantino 0! Jordana Kruppanzer! É interessante ver a evolução do Biel no segundo tempo, né? Mas a troca de passes foi muito boa também. A bola chega limpa para o Esli, que o Esli levanta a cabeça, tem a visão, dá o toque para o Biel e faz um chutaço. Olha o Esli já tentando o lançamento na frente, saiu o Henrique para fazer a defesa. 3x0 para o Paysan do 6x0 no agregado. De longe o maior placar. desse mata-mata do Campeonato Paraense. Diga, Alex! Terceiro gol do Biel pelo Paysan do Campeonato Paraense, quarto na temporada, ele é o vice-artilheiro do Paysan do Paysan do Neste Ano. E olha só, o Paysan do que já tinha o melhor ataque da competição, agora, perdão, tinha a melhor defesa da competição, agora passa a ter o melhor ataque também com 19 gols ao lado da Tunda Luz do Brasileiro. e a melhor defesa também do Campeonato Paraense com apenas dois gols tomados. O Paysan correspondendo muito bem a expectativa do torcedor, que é um time agora de Série B, então precisa ter esses números em Campeonato Paraense. Olha o Wesley recebendo mais uma bola aqui na direita, fintou a marcação, a torcida gosta, Biel recebeu, devolveu o Wesley! Ele conseguiu colocar para o meio, a bola está viva na área, chega, Matheus Lopes tirando ali e depois recebe a falta. Olha, Jordana, acredito que, eu pensei, né, que a bola já estava meio morta, né, pensei que já tinha saído, mas o Wesley ainda conseguiu tirar e um correio da cartola mesmo fazendo essa jogada errada. Muito bem no lance, né, até no lance do gol do Biel, agora o Biel não precisa dominar a bola para fazer o chute, justamente porque a assistência do Wesley... Olha só, o Wesley tenta o passe depois e caído, ele consegue colocar a bola na direção do Nícolas, mas tinha o zagueiro do Bragantino ali, o Matheus Lopes. Para a Zamban, para a Somos Todos do mesmo time. VGA, casa e construção, 25 anos, pode confiar. E aí, João? Alex? No lance anterior a esse do Biel, perdão, do Eugênio Garcia, pintou o cartão amarelo para o Lucão. e o lance do Eugênio Garcia arrancou um sorrisinho aqui do Hélio dos Anjos, orgulhoso. Ô Alex, queria conversar um negócio com você porque toda vez que o Wesley Garcia pega na bola, inclusive a primeira vez que ele pegou na bola no jogo foi bastante marcante também, a reação da torcida. Todo mundo aí nas cadeiras, para quem está vendo a imagem na televisão, as cadeiras do outro lado, todo mundo levantou. Que fenômeno é esse com o Wesley Garcia? É, bastou o Hélio dos Anjos chamar ele aqui para entrar, colocar ele no aquecimento, o torcedor já se animou, né? Parece que foi amor à primeira vista, desde os amistosos antes da temporada, o torcedor já gostava do Eugênio Garcia quando ele entrava. E o Wesley Garcia, apesar de jovem, tem tudo para ser aquele jogador folclórico, Jordana, porque ele é habilidoso, ele é rápido e o Hélio dos Anjos, acabou falando numa coletiva, acredito que ao meu ver, escolheu um pouco as palavras erradas, torcedor gosta dele porque ele é estrangeiro, baixinho e pequenininho. E pequenininho, fofinho. E olha o Wesley, já já se fala porque vê levantamento, passou, Nicolas dominou, Vinícius Leite carimbou a marcação. Mas é um jogador que é muito interessante, Jordana, ele foi titular absoluto na campanha do Tátira no Campeonato Venezuelano onde conquistou o título. Sim, é um jogador de velocidade que consegue ter uma boa leitura de jogo, chama a responsabilidade para si, ainda lapidado pelo Edith Vailas, João. Olha o Edinho, o cruzamento, passa por todo mundo, mas a bola acabou saindo. É só tiro de meta para o Bragantino. Ainda lapidado pelo estilo de jogo do Ed dos Anjos, por isso que ele chama essa atenção. É muito importante o jogador ter o pé no chão, a torcida está gostando dele, ele é o xodó da torcida, não tem jeito por tudo que a gente está vendo, mas é importante ele ter esse pé no chão, ele tem que corresponder à expectativa do técnico. Agora, só uma ressalva a essa fala do Ed dos Anjos, ele não pode tirar a criatividade do jogador. Justamente, justamente isso, né? É um jogador que é raro a gente ver, inclusive, hoje em dia no futebol brasileiro. Diga, Alexio Herrera. Alteração dupla no Paysandu, está saindo o João Vieira, entrando camisa 5, Netinho, entrou também o 26, o Juan Ribeiro, para a saída do Vinícius Leite, o Vinícius Leite que fez o jogo 102, hoje, com a camisa do Paysandu, foi homenageado antes da partida, recebeu placa, uma placa das mãos do Nicolas, companheiro de ataque dele, e ele fez 16 gols pelo Paysandu em todas as suas passagens. Então está isso, saindo o Vinícius Leite, 30 anos de idade, ficou ali fora do início do Parazão por conta de um problema no joelho, mas se recuperou, já está fazendo uma temporada interessante, ainda aparece novamente como titular do Paysandu. Ele teve uma passagem marcante também lá em 2019, onde quase conquistou o acesso. Olha o Leandro Villela, colocou a bola na frente, rebate a defesa do Tubarão. João. Alex. E um dos remanescentes daquele ano era o técnico Elio dos Anjos, e também o Nicolas, que foi o jogador que entregou a placa hoje em homenagem ao Vinícius Leite. E são jogadores que têm uma confiança do técnico quando subiu um cartão amarelo por ali. Não deu para a gente ver para quem foi exatamente a já o Alex Confirma, mas ficou a impressão do que foi ali para o zagueiro do Paysandu, parece ser o Vanderson, que acaba afastando a bola lá de dentro da área. João. Mudanças para renovar o fôlego do Paysandu, né? O netinho que tem mais qualidade na saída de bola, o Juan Ribeiro que é centroavante, mas pode jogar mais aberto. João. Alex. E o cartão amarelo foi para o Juan Ribeiro. Entrou e já recebeu o amarelo. Olha o Bragantino chegando. Tentativa de conexão ali com o Matheus. A defesa do Paysandu acabou afastando. Então o cartão amarelo confirmação aí na tela para você. Juan Ribeiro acabou de entrar e já foi amarelado. E eu digo que você pode votar no craque do jogo. Deixa eu ver o QR Code aí na tela. Você aí em casa pode escolher o craque da partida. O seu voto tem peso, assim como também na equipe, na TV Cultura. Portanto, vote no favorito da partida. Agora são 33 minutos. Aí dá tempo de sobra aí para você escolher a votação, vai até o finalzinho do jogo. e no final, é claro, a gente anuncia quem é o craque do jogo na TV Cultura. Aí é um troféu bacana na hora da entrevista. Olha o Biel escapando. Tentativa ali para o Nicolas, ele pediu a bola mais por dentro. Matheus Lopes fez o giro, sai com ela no pé. Culli se apresenta, solta a bola de primeira. Raçudo na frente com o Alisson. Tentou fugir ali no meio de dois e o árbitro levanta, meu amigo. Quis nem saber o juizão. Sai para o jogo passando o netinho. Viu a passagem do Kevin. Dominou, deixou escapar e veio o combate do Alisson. agora cê de mil aí o Alisson. Tentou cavar a falta na frente, deu um pique e jogou a bola agora pela linha de fundo. Escanteio. Bola parada a favor do Paissano. Canta a torcida na Cruzul. Vem levantamento do netinho. Tira de cabeça a Rafael Augusto. Vai correndo ali atrás da bola. O Charles deixou escapar. Vem Paissandu pela direita. Tira de cabeça Venilson. Bragantino vai tentar sair no contra-golpe rápido. Vê se tem fôlego ainda o Bragantino para tentar alguma coisa. Quem sabe um gol de honra. Lançamento para o Dija Baiano. Aí ele está sozinho. Prefere recuar aqui para o Raçudo. Mais à frente com o Alisson. Girou, tentou colocar na frente. Falta do Lucas Maia para a Zamban para a Somos Todos do mesmo time. Equatorial Energia pelo futuro todo dia. João, Alex. Última alteração do Bragantino. Saindo camisa 11 estreante Dija Baiano e entrando o 23 Andrezinho. Então, está aí o Dija saindo bastante discreto. Entra Andrezinho, Jordana. O Dija que era uma grande aposta para o Bragantino. A gente chegou aqui a contar um pouco da história dele mais cedo no jogo. Ele foi campeão brasileiro da Série D em 2016 pelo Volta Redonda. É, ele acabou sentindo também a pressão de jogar dentro da Coruzu, tendo que reverter esse placar. Vai lá, João. Olha o lançamento do gol e o toque de cabeça. Gol! 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 Do Bragantino! Matheus! Matheus, camisa 21, marca o gol de honra do Tubarão! Abraçado pelos seus companheiros, olha só. jogada de um, dois, cruzamento na área e escora para o fundo da rede. Matheus, cercado por três jogadores do Paissanu, mesmo assim ele toca na bola e diminui o placar aos 36 do segundo tempo. O Bragantino tem um, o Paissanu tem três, Jordana Kruppanzer. Ele pulou entre três jogadores, aparentemente não foi só o Bragantino que sofreu com essa bola aérea, mas o Bragantino consegue fazer esse gol de honra no placar. E no agregado diminui, né? Agora no agregado o Paissanu seis, Bragantino um. E o Bragantino rouba a bola. Já já o Alex porque desce o Tubarão, Gulli, colocou na frente, é para o Matheus, acabou de atar, está empolgado pelo gol. Então o cruzamento foi travado pelo Lucas Maia, diga Alex. Primeiro gol dele, o Matheus Ceará com a camisa do Bragantino nessa temporada e fechou o tempo aqui no banco do Paissanu. O Elio dos Anjos não gostou nada do gol que tomou, o Silvano na Austrália deu um soco aqui no banco, também não gostou nada, não gostaram nada de sofrer a comissão técnica do Paissanu. Olha o Bragantino chegando, bola atrás, Gulli, bateu torto, mas quase achou o Alisson. E o detalhe, o Paissanu foi o terceiro gol tomado no campeonato paraense. E dois do Bragantino, né? Dois desses três gols foram no Bragantino porque o Pai, o Bragantino, acabou também fazendo um lá naquele jogo da primeira fase. E o Elio dos Anjos chama atenção justamente porque no gol há uma falha defensiva, o jogador foi muito bem de pular entre três jogadores do Paissanu. O Elio dos Anjos chamando atenção para isso mais uma vez. Para a Zalman, para a Somos Todos do mesmo time. Você quer moda, eletro, informática, celulares e muito mais com preços imbatíveis? Vem para o magazão que você tem! E aí o Juan Ribeiro tentou colocar uma correria aqui pelo lado direito e conseguiu o escanteio. posse de bola para o Pai Sandu. Vai tentar aumentar o placar. Pai Sandu que não conseguiu uma goleada para chamar de sua no Campeonato Paraense. Matão elástica assim. Tem uma oportunidade hoje aqui na Curuzu. Pela direita sai o papão. Está todo mundo ainda lá dentro da área. Rediu o som. Descolou o lançamento. Olha o Wesley. Cabeceou para o meio. O Wanderson tira lá de dentro o Matheus Lopes. E o Wesley acreditou nessa bola, hein? Matheus Lopes que foi um dos jogadores destaques do Bragantino em toda essa campanha do Campeonato Paraense. Um zagueiro que trabalha muito com a antecipação. O Bragantino vai tentar sair na bola longa. Desarmado aí na sequência o André. 39 minutos Jordana. Já a gente vai escolher o craque do jogo. Olha o Biel do meio do campo. Tentando emular o que o Nicolas fez naquele jogo da primeira fase. Também um gol do meio do campo. Pegou o Henrique desprevenido naquela oportunidade. O que que dá pra falar desse time do Paissandu, Jordana, já pensando em Copa Verde? Porque quinta-feira tem o Manaus, o em Manaus, jogo importante, jogo de ida. E olha só, só antes da Jordana falar, a gente mostra a imagem pra você. Na hora do cruzamento, o jogador do Bragantino, o Matheus Ceará, tá em condição irregular, hein? Ele tá na frente e fica bastante claro esse impedimento, ainda mais usando a linha da grande área como referência. Então, Jordana, e o Paissandu já pensando no Manaus na quinta-feira? O que que dá pra dizer desse time? O Paissandu é favorito, mas tem que ter um pouco de cuidado. Copa Verde já é tradição pro Paissandu, devem voltar seus titulares, principalmente no meio de campo, com o Val Soares, com certeza volta ao time. O Paissandu é franco favorito pro confronto, mas é muito bom ter cuidado e ter cautela, de qualquer forma. quarenta minutos, já já a gente vai escolher o craque do jogo, hein? Já já tem o craque do jogo, a gente vai saber também aqui na tela da TV Cultura o voto de você aí em casa. Quem desce o papão? Juan Ribeiro, com o Netinho. Girou, procura opções. Sai jogando mais atrás ali com o Edilson. É o Paissandu garantindo vaga nas semifinais para enfrentar o Águia de Marabá. Jogadinha aqui na direita, não entendeu ali o Juan. Posso de bola para o Bragantino nesse finalzinho de jogo. Oi, João. Alex. Você falava agora há pouco, o Paissandu ainda não conseguiu uma goleada, né? Mas as últimas três vitórias do Paissandu, em todas o Paissandu marcou três gols. 3x0 em cima do Castanhal, 3x0 em cima do Rio Branco pela Copa Verde e 3x0 em cima do Bragantino também, no jogo de ida do Parazão. Teve a derrota de 3x1 para o Juventude na Copa do Brasil. Mas hoje o Paissandu volta a marcar três gols pela quarta vez seguida quando saiu o vitorioso. E olha o Paissandu chegando, o Nicolas consegue ficar com a bola. Saiu a tabela rápida, Nicolas abriu para a Esligacia. Puxou para o pé direito, tem muita gente na frente. Bloqueado no passe, Leandro Vilela colocou para o Eslia. Ele errou o passe. Saiu o Bragantino, sai mal, mas tem falta na jogada, falta do Biel na sequência. Mas aí depende, Jordana, sabe? Que goleada pode ser um conceito meio subjetivo. Tem gente, por exemplo, que já considera o 3x0 uma goleada. Mas tem gente que só considera, por exemplo, parte de quatro gols. O seu conceito de goleada é a partir de quanto? De quatro. De quatro gols. Três para mim ainda não é goleada. Agora sim, João, você estava falando do confronto contra o Manaus na Copa Verde, que vai sendo o Efranko favorito. Acho que ele pode ter mais trabalho na semifinal do Parazão com o Águia de Marabá, para onde vai ter mais foco agora nessas semifinais do Parazão, justamente porque o Águia é um time que pode dar muito mais trabalho. Nesses apagões do Paissandu, como a gente viu no primeiro tempo, depois que tenta o domínio e apaga um pouco no jogo, aí é fatal para o Águia. É, porque o Águia hoje está em uma crescente no campeonato. Então, o Paissandu tem que tomar muito mais cuidado ainda com essas falhas defensivas, porque a definição, a gente tomou, por exemplo, os últimos jogos do Águia contra o Caeté, Braga, cravou dois em jogada de lado de campo. Na Copa do Brasil também a mesma coisa, olha o Paissandu. Tentativa de cruzamento para o meio na direção do Kevin. Uma defesa do Bragantino afastando. O Bragantino não consegue, nesse segundo tempo, trocar dois passes no campo de ataque. Realmente, um negócio impressionante e era o que a gente já adiantava, né? A queda física da equipe do Bragantino é uma marca do time que não conseguiu aproveitar as chances no primeiro tempo para tentar dar uma outra história para esse jogo. E trabalhou muito com a velocidade, com as bolas longas, com os contra-ataques, isso desgasta muito os jogadores. Douglas Lima, no final do primeiro tempo, já não estava mais aguentando, justamente porque ele foi muito acionado. Essa questão de você apostar muito nesse contra-ataque, nessa ofensividade, justamente você tem que ter um físico que esteja num nível maior. Olha o Paissandu, tentativa de abertura na direita, sobrou no pé do Juan Ribeiro, entrou na área, fintou a dois, Juan perdeu o controle da bola. Escanteio, Paissandu, Jordana, craque do jogo para você. Eu vou votar no Biel, apesar de no primeiro tempo ele não ter ido bem, ele evoluiu durante o jogo e ele apareceu mais também para o jogo. O meu craque do jogo vai ser o Biel e ainda vou cravar que hoje ele pode ter cravado a titularidade dele e colocar o Robinho no banco, viu? Muita gente sentiu falta dele no jogo da Copa do Brasil começando a partida. Está aí para Jordana Biel, é o craque do jogo, já adianta o meu voto também, tá? Estou com a Jordana, acompanha a relatora, Biel para mim também, dois votos e vem o levantamento. Bola vem curta no primeiro pau. Já já vão saber o voto do Alex Ferreira e também o voto da galera. Juan Ribeiro, tenta um cruzamento na área, bola bateu ali na mão do jogador do Bragantino e tem falta na jogada. Alex Ferreira o seu voto. Eu vou tentar dar uma bagunçada nessa votação aí. O jogador que foi muito importante quando estava 0x0, Matheus Nogueira, enquanto o goleiro de pernada que sou também, João, vou honrar a posição. Dessa posição a gente entende, né? E quando a gente vê aí o Alisson com as mãos bem abertas para tocar nessa bola. Falta para o Paysanu, então dois votos para o Biel. Um voto para o Matheus Nogueira também coloco com uma menção honrosa aqui porque realmente fez uma grande partida no primeiro tempo. Já já o voto. Depois dessa cobrança de falta, Netinho, pé direitos, palma Henrique, rebote do Juan na linha de fundo, tenta o cruzamento, consegue mais um escanteio para o Paysanu. Quando apita o árbitro nos 45 minutos. Paysanu classificado, voto no Biel, hein? Biel para mim, craque do jogo, então 3x1 para o Biel. Já já vai receber o prêmio da TV Cultura o Paysanu vence. Avança as semifinais e enfrenta o Águia de Marabá. Pausa rápida, 15 segundos. Parazão, Bampará, somos todos do mesmo time. o jogo, o jogo cheio de novo, o desejo de ver, meu tipo de cor, somos da paz, preste atenção, repita a cura, pra ver o parão. Estamos de volta à vitória do Paysanu. Festa na arquimancada e o Paysanu está nas semifinais e vai enfrentar o Águia de Marabá. Eu lembro a você, você que está aí agora, ligado na televisão, está vendo aí o Nicolas, um dos goleadores do jogo, vai para o YouTube, hein? Daqui a pouquinho a repercussão da rodada do Parazão continua falando sobre todos os jogos das quartas de final e já projetando as semis no YouTube. Daqui a pouco tem o papo da rodada com o Gilmar Pretti e também com o Junior Kuhn. Está aí o Nicolas. Cumprimentando a galera lá no gramado, olha só, trocando aí cumprimentos com os jogadores do Bragantino. Ele que fez um gol pelo Paysanu hoje e já já o Alex Ferreira vai chegar para entrevistar o craque do jogo, Biel, com bastante justiça, né, Jordana? Ele fez dois gols hoje, fora a partida, fora o desempenho também no meio de campo do Paysanu. E é muito interessante a gente ver a evolução do jogador dentro de campo, né, no mesmo jogo. No primeiro tempo não apareceu tanto, mas no segundo tempo evoluiu bastante e brilhou. Alex Ferreira no gramado. Eu estou aqui com o Dija Baiano, jogador da equipe do Bragantino. Chegou para ser o Mengô, mas hoje não deu. O goleiro, o Matheus Logueira, também estava muito bem, né, mas foi um jogo bastante difícil. O que ele precisa falar assim, Dija? É, foi um jogo bastante difícil, a gente chegou aqui sabendo, né, para reverter o placar vai ser muito difícil, mas a nossa equipe estava ciente da dificuldade que ia ter. Infelizmente, perdemos um gol ali no começo do jogo com o Douglas, mas a nossa equipe não deixou de lutar, fomos até o final e agora é treinar, continuar treinando e se preparar para a próxima partida. Tá certo, agradecendo aqui o Dija Baiano, jogador da equipe do Bragantino e está chegando aqui com a gente agora o Biel, jogador da equipe do País Sandu, eleito craque da partida e a gente vai conversar com ele. O Biel, 3x1, dois gols, queria que você falasse dessa sua atuação e fazer gol aqui diante do torcedor mais ou mais duas vezes, né? Eu estou muito feliz, principalmente pela classificação, né, que era o nosso maior objetivo. O gol, claro que eu fico feliz, mas é uma marca individual e eu penso sempre no coletivo, então estou muito feliz aí pelos gols e pela classificação também. Quero falar que meus pais estão aqui assistindo hoje, quero mandar esses gols para ele, para a minha família, para todos os meus amigos aí que me apoiam. E é isso. Falando em marca individual, a gente tem um presente aqui para você hoje que foi a eleição do craque do jogo. O que a gente pode falar? Não, quero agradecer aí a eleição de craque do jogo. Vou continuar trabalhando para que venha mais desse aí e é isso. Muito obrigado. A nossa comentarista falou aqui eu acho que ele cravou a vaga de titular agora. Será? Isso aí eu deixo com o Hélio. Vou continuar fazendo a minha parte e o professor sabe o que ele faz, então eu sempre faço a minha parte e o resto eu deixo para quem manda. Tá certo, agradecendo aí o simpático Biel. Volto com você, João. E ele não vai se comprometer, não é, Jota? Com certeza, com certeza, até porque cravar uma vaga de titular é dizer que Robinho vai para o banco, né? Robinho que era o maestro dessa equipe do Paissandu. Então, de forma correta, ele joga aí para o técnico e ele que resolva. É isso aí, quando a gente vê os melhores momentos e também novamente os gols da partida, um dos gols foi do Biel. De mão, foi, com braço. Mas valeu, a arbitragem apontou o centro do campo e foi o segundo do Paissandu nesta partida. Um com braço, outro impedido, tá tudo bem. O apim impedido do Bragantino, ó. Sim, sim. Esse é o segundo gol do Biel, com a qualidade demonstrada no seu pé direito, chutando a bola no canto do goleiro Henrique. Bragantino vai jogar a Copa aqui no Pará. O Paissandu vai enfrentar o Águia de Marabá no Campeonato Paraense. Vamos ver o cruzamento? Quero na tela o cruzamento do chaveamento do Campeonato Paraense, o Bampará 2024. Parazão, Bampará 2024. A gente vê aí o gol do Bragantino, ó. O gol de honra marcado pelo Matheus Ceará. E já temos todas as definições no Campeonato Paraense. Clube do Remo vai enfrentar a Tuna Luso Brasileira, Jordana. E o Águia de Marabá enfrentará o Paissandu. As quatro equipes principais do Parazão, né, na fase de grupo, chegaram às semifinais, algo que já era esperado por toda a nossa equipe. Paissandu, Tuna, Águia de Marabá e Remo. A Tuna com um pouquinho mais de sofrimento. Drama, né? Foi de drama, foi um jogaço contra o São Francisco. Uma equipe que tem um poder ofensivo muito forte, muito eficiente, como a Tuna Luso. achou problema justamente na segunda melhor defesa da fase de grupos. O São Francisco soube jogar contra a Tuna e aí a Tuna conseguiu fazer uma pressão no finalzinho do jogo. Tentou, Leandro Cearense fez o gol nos últimos minutos, foi para penalidades e o goleiro Iago Reis brilhou, pegou duas penalidades. É isso aí, Jordana, muito obrigado pela sua companhia hoje novamente. Obrigado também ao Alex Ferreira pelo trabalho na reportagem do Gramado. Obrigado a você que acompanhou também mais uma transmissão aqui na TV Cultura e espere, meus amigos, porque em breve, vem aí, as semifinais do Parazão Bampará 2024. vamos ficando por aqui na TV, mas no YouTube tem o Papo da Rodara, tem Gilmar Pred, tem o Júnior Cunha analisando tudo sobre essas quartas de final e já projetando, é claro, as semifinais. Então vá para o YouTube, Esporte na Cultura, o Bate-Papo continua por lá, aqui a gente vem finalizando os nossos trabalhos. Parazão Bampará somos todos do mesmo time, uma boa noite, um bom domingo. É isso, estamos no ar agora com o Papo da Rodada, boa noite para você que está ligado aqui no YouTube, no portal do aplicativo Cultura também, Papo da Rodada, agora sim temos os semifinalistas do Parazão Bampará 2024, quem está aqui do meu lado é o Júnior Cunha, novamente, Júnior, boa noite para você, já temos definidos agora o chaveamento, dos semifinalistas do Parazão, boa noite. Boa noite, Jumar, boa noite para você que está acompanhando aqui o Papo da Rodada, deu a lógica, Paysandu de um lado, o Águia do mesmo lado, Remituna do outro, sem muitas surpresas, falei contigo aqui no final da primeira fase que a minha conta era essa, chegar a essas quatro equipes na semifinal, falei com o Matheus Miranda durante a semana toda também no Esporte Cultura que era sobre isso e deu a lógica, o Remo com tranquilidade ontem, o Paysandu com tranquilidade hoje, o Águia também também com certa tranquilidade, porque fez 2x0 no final do jogo e a Tuna sofreu o que tinha que ser sofrido, mas chegou aí na semifinal da competição agora, o campeonato começa de verdade. Bora analisar então, jogo a jogo, começando com esse jogo que a gente estava transmitindo agora, Paysandu 3, Bragantino 1, o Nicolas abriu o placar, o Biel marcou duas vezes, e o Matheus descontou para a equipe do Bragantino. Falando do Biel, o Biel que foi o eleito craque do jogo, a gente está acompanhando inclusive os melhores momentos agora, fez dois gols e como foi dito na transmissão também de hoje, o torcedor sentiu a falta dele no jogo contra o Juventude no meio da semana? É, o jogo contra o Juventude foi um jogo à parte do ano do Paysandu, um jogo contra uma equipe de Série A, de fato um teste para o Paysandu, são dois testes nesse início de ano que o Remy e o Paysandu tem, um é o clássico repá e o outro é quando chega numa fase de segunda ou terceira fase da Copa do Brasil e pega times de divisões acima. O Paysandu não passou no teste contra o Juventude, foi um teste onde o Paysandu iniciou bem o jogo, mas não conseguiu manter aquilo ali e aí acabou perdendo o Juventude, acabou classificando. O Biel fez falta porque está sendo um jogador decisivo para o Paysandu, um cara que é novo, chegou por empréstimo na equipe do Curitiba, está ganhando a confiança do torcedor, ganhando a confiança dele também, ele está se sentindo mais confiante em campo e hoje o desempenho dele mostrou isso, um cara que vai ajudar muito o Paysandu neste ano, hoje fez dois gols, ajudou o Paysandu a chegar de forma mais tranquila nessa semifinal e eu vejo também que poderia ter ajudado o Paysandu mais na quarta-feira como ele ajudou hoje. Pois é, o outro destaque é o Nicolas fazendo seu nono gol pelo Paysandu no Campeonato Paraense, agora um destaque do primeiro tempo principalmente, o goleiro Matheus Nogueira foi decisivo, porque a gente está acompanhando os melhores momentos, o Douglas Lima teve algumas oportunidades, o Bragantino como um todo, o Gulli também teve uma chance para a boa defesa do Matheus Nogueira, foi um destaque do primeiro tempo que salvou o Paysandu de levar gols. O Douglas parece que tem uma assina contra o Paysandu, quando estava no Tapajós, perdeu o gol feito na Curuzu, hoje teve chance também tentando passar pelo Matheus Nogueira, o Matheus foi bem e defendeu e é bom para o Matheus essa atuação por dois aspectos, primeiro a briga interna contra o Diogo Silva, que veio após três anos de CRB, se é titular absoluto lá, chegou com esse status de que seria o titular do Paysandu para a série B deste ano, mas o Matheus Nogueira vai se firmando até agora, botando essa dúvida na cabeça do Hélio. E o segundo ponto é porque o Matheus tem contrato finalizando até daqui a pouco, terminou o Parazão, o Matheus Nogueira vai voltar lá para o Portimonense, o Paysandu deve tentar ir uma renovação com ele, então as atuações boas dele podem servir também na hora do Paysandu lutar um pouco a mais para deixar o Matheus Nogueira aqui por mais um tempo. Para finalizar o papo Paysandu e Bragantino, Júnior, analisando os três jogos desse ano entre Paysandu e Bragantino, tivemos na primeira fase o Paysandu vencendo na Curuzu, depois tivemos agora na segunda fase o jogo de ida e agora esse jogo de volta também na Curuzu, eu percebi que o Bragantino perdeu muitas oportunidades, tanto na primeira fase com o Gilear perdendo vários gols de cara para o gol lá no jogo em Bragança também e hoje perdendo gols também com o Douglas Lima no primeiro tempo. É, gols que fizeram falta para o Bragantino, se o Gilear faz pelo menos dois gols na primeira fase contra o Paysandu o resultado era diferente, o Bragantino tinha vencido o jogo dentro da Curuzu, lá em Bragança a mesma coisa, se faz os gols que perdeu poderia ter vencido ou empatado o jogo, hoje de novo, os gols que perdeu fizeram falta porque poderia andar ao Bragantino antes de virar o placar, de chegar no segundo tempo de jogo, encostado no Paysandu e aí pressionar o papão e quem sabe chegar numa semifinal. Isso fez muita falta, o Bragantino e o Paysandu que era um duelo que nos últimos anos ficou muito forte no Parazão, fazendo bons jogos, esse ano tiveram três oportunidades e o Paysandu conseguiu vencer três vezes. Exatamente, bora falar do jogo de ontem, ontem tivemos o jogo Remo e Santa Rosa, o Remo já tinha vencido por 3x0 o Santa Rosa no próprio Bainão, mas com o mando de campo da equipe do Macaco Prego e ontem venceu por 2x0 gols do Silas e do Natano, agregado, ficou 5x0 para a equipe do Remo, como é que você analisou esse jogo entre Remo e Santa Rosa e o jogo de volta, o Remo não fez muito esforço ontem, o Santa Rosa ainda tentou alguma coisa, tentou apertar o Remo, pressionar, buscar esse resultado logo no início do jogo, mas depois o Remo deu uma equilibrada nas ações, o Remo começou a mandar no jogo e aí o Silas acabou abrindo o placar e no segundo tempo o Ronald, que tinha acabado de entrar numa jogada em linha no meio de campo, ele conseguiu achar o Nathan entrando livre, livre pela esquerda e o Nathan foi feliz no chute cruzado e acabou fazendo o segundo gol do Remo. Remo passa tranquilo, venceu o primeiro jogo por 3x0, o segundo por 2, sem surto, Santa Rosa aqui na primeira fase fez uma boa campanha, surpreendeu muita gente porque ninguém esperava o Santa Rosa chegando num G8 e chegando numa segunda fase não ficou em oitava, ficou em sétimo, se não falha a memória, o Remo foi terceiro, ficou em sexto lugar, chegou bem numa quarta de final, mas frente ao Remo não conseguiu fazer aquilo que se esperava e aí o Remo com tranquilidade, meio à crise que o Remo vinha vivendo naquele momento, chega aí numa semifinal sem maiores sustos. Júnior, são três jogos, três vitórias, um comando técnico de Gustavo Mourinho, já dá pra ver um Remo diferente do Ricardo Catalá? Melhorou o ânimo dos jogadores, melhorou o ambiente interno lá no Baenão, isso é informação, essa melhora do ambiente do Remo é uma informação, melhorou esse ambiente, os jogadores parecem que estão querendo mais, também tem aquela questão de quando chega um técnico novo, o jogador vai se animar, vai querer dar, para ter oportunidade e tudo mais. Isso está sendo visto, agora o Mourinho vai precisar de tempo, que ele não vai ter tempo, para começar de fato a colocar o trabalho dele em prática, mas para uma primeira impressão, para um primeiro momento, o trabalho dele é muito bom à frente do Remo, três jogos, três vitórias, levando aí, se não me faz memória, apenas um gol, um início de trabalho muito promissor do Mourinho com o Clube do Remo. Agora, Júnior, a gente tem aí o Clube do Remo classificado, vai jogar contra a Tuna Luso, só que tem alguns desfalques, o Felipinho, por exemplo, não jogou ontem, outros desfalques da equipe do Remo lesionados ou com dores musculares, isso se preocupa para as semifinais que já acontecem na próxima semana? Preocupa, porque vai ser um clássico, de fato um clássico, a Tuna nos últimos anos cresceu muito, desde que voltou da B1 para a elite do Parazão, a Tuna veio muito forte, logo de cara foi finalista contra o País no 2021, ano passado chegou no mais quartas de final de novo, esse ano mais uma vez chegou na final, venceu o Remo, a Tuna sempre tem sido uma pedra no sapato do Remo, então esses desfalques vão fazer falta para o Remo por se tratar de uma Tuna que nos últimos anos cresceu muito e vem dando trabalho para o Remo, então desfalques vão ser de fato desfalques para o Remo. Pois é, vamos falar então da Tuna, já que a gente tocou no assunto da Tuna Luso, a Águia Guerreira do Souza venceu hoje de manhã a equipe do São Francisco lá no estádio Francisco Vasques, o Souza, 2x1, mas o jogo foi bem complicado, bastante emocionante inclusive, a equipe do São Francisco abriu o placar com o, perdão, o Gabriel Furtado fez 1x0, fez isso, o Negeba empatou, o Leandro Cearense no finalzinho fez o segundo gol da equipe da Tuna Luso que levou a disputa para os pênaltis e nos pênaltis a equipe venceu por 4x2, jogo bastante emocionante até porque o Leandro Cearense como você falou marcou no finalzinho para matar o coração, literalmente no último lance, se fosse de noite seria uma apagada das luzes, mas foi de manhã, não tem como fazer essa piada, mas a Tuna sofreu muito, o São Francisco que classificou na última rodada, na bacia das almas conseguiu a classificação, escapou do rebaixamento e chegou na segunda fase do Parazão, venceu o primeiro jogo de forma surpreendente para todo mundo porque a Tuna era a franca favorita e aí no jogo de hoje a Tuna conseguiu, começou bem, fez 1x0, mas veio o empate e aí o Leandro Cearense acabou achando o gol para nos pênaltis a Tuna classificar. Um resultado que deixa a Tuna muito mais forte para a semifinal, vai dar muito mais trabalho para o Remo e que mostra que o São Francisco não foi aquele desastre que aparentou sendo na primeira fase, chegou forte para a segunda fase, mas infelizmente a gente sabe que o futebol é no detalhe, o detalhe hoje fez a diferença, é chamado Leandro Cearense no tempo normal e Iago Rache nos pênaltis. Nos pênaltis, exatamente. São Francisco cresceu muito na fase final ao comando do técnico Samuel Cândido, bastante experiente no futebol paraense. Vamos falar do Caetê, Caetê e Águia de Marabá, outro classificado é o Águia de Marabá, 2x0 para a equipe do Águia, os gols marcados no final, o jogo de ida tinha sido 2x0 lá em Marabá para a equipe do Águia, ficou no agregado 4x0. Bruno Limão e Braga construíram a vitória aí no agregado 4x0, parece que foi fácil, mas esse segundo jogo foi no finalzinho, né, gente? É, o Bruno Limão que vem muito bem no Águia, o Bruno Limão se achou na equipe do Matal e Sodré, tanto no ano passado como neste ano, e o Braga que vem aí sendo o grande destaque da equipe, no meio de semana marcou dois gols pela Copa do Brasil, agora marcou mais um, vem sendo aí de fato um dos principais nomes de ataque da equipe do Águia, que lá no início do ano ninguém dava nada para o Braga, né? Veio o Elielton, veio o Aleilson, um cara de nomes que todo mundo esperava que fosse formar o ataque titular da equipe do Águia, e aí você vê o Aleilson saindo, você vê o Elielton perdendo espaço, e vê o Braga chegando para ser de fato o homem gol do Águia. Águia também chega forte, cresceu muito como o Matal e Sodré, vem crescendo e vai chegar forte na semifinal contra o Paysandu. Semifinais do ano passado parecidas com esse ano, só o Cametá que está de fora e entra a Tuna, no caso. Paysandu e Águia de Marabá vão se enfrentar de novo em semifinais. A gente tem inclusive a tabela, o chaveamento, agora dá para mostrar inclusive para quem está acompanhando a gente no portal aqui e no YouTube. Vamos lá, Remo e Tuna se enfrentam, e Paysandu e Águia de Marabá. Junho, o que dá para falar dessas semifinais eletrizantes? Jogos muito complicados para os times, eu ia falar times da capital, mas Tuna e Remo são na capital, muito complicados para Paysandu e o clube do Remo. O Águia, como eu falei, vem crescendo com o Matal e Saldré, ano passado foi campeão paraense, esse ano fez um investimento bom para a competição, vem embalado de uma classificação para a terceira fase da Copa do Brasil, agora chega numa semifinal de Parazão mais uma vez, possibilidade real de ser bicampeão paraense, confronto muito difícil, muito encardido para o Paysandu, mas ainda aposto que o Paysandu vai conseguir chegar na final do Parazão diferente do que foi no ano passado. Remo e Tuna eu deixo em aberto porque como eu falei mais cedo, a Tuna cresce muito contra o Remo, os últimos jogos do Remo contra a Tuna não foram favoráveis ao time azulino, a Tuna sempre dando muito trabalho, prenúncio de quatro bons jogos, dois entre o Paysandu e Agui, dois entre Remo e Tuna, mas eu aposto que o Paysandu chega na final e aí a gente joga a vaga na final para cima, Remo e Tuna, quem pegar, avança para quem sabe enfrentar o Paysandu. E esses dois duelos já aconteceram no Parazão na primeira fase, o Paysandu acabou vencendo um Águia ainda fragilizado naquele tempo com 3x0 lá em Marabá e o Remo perdeu para a Tuna no clássico por 3x2. Quando o Paysandu ganhou o Águia lá, o Hélio, se não me falha a memória, deu a seguinte declaração, não é qualquer equipe que chega aqui em Marabá e ganha o Águia, o Remo veio ano passado e não conseguiu ganhar aqui, nós viemos ano passado e também não conseguimos ganhar, esse ano ganhamos, então isso mostra o tamanho que o Águia se tornou após ser campeão paraense. E Remy Tuna, falo mais uma vez, joga a vaga para cima, quem pegar, avança para a final. É isso, Júnior, obrigado pela participação mais uma vez. Valeu. Aqui foi o Papo da Rodada, finalizando para você, claro que você vai acompanhar as semifinais eletrizantes aqui do Parazão Bampará 2024 na tela da TV Cultura. Tchau, até a próxima. Tchau, 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 tchau.